Esse programa fala sobre coisas sérias, mas continua sendo bem babaca E eu quero falar sobre as contradições que você entrou quando você fez música Pra adulto, depois pra criança, depois baixinho, depois adulto de novo Você entrou no quadro Contradiga-se E eu estou há muito tempo falando coisas E eu sei que você não está entendendo o que eu estou vendo nos seus olhos Mas mesmo assim eu vou continuar Lá, chucha Porque seu quadro contra... Diga-se Eu vou te fazer uma pergunta E toda vez que eu tocar essa campainha você tem que mudar de opinião Você voltaria pra Globo? Eita, polêmica É pra falar a verdade? Não sei Voltaria pra Globo, chucha? A campainha está aqui Faz seu nome Eita Ô, Tatá Voltar pra Globo eu acho que é uma coisa assim Primeiro, a televisão mudou muito, né, Tatá Pra eu pensar em voltar pra... Pra... Ai, Tatá Vai, chucha Vou esperar o tempo que foi Ai, Tatá Voltar pra Globo eu não sei Porque eu acho que eu sei que tem muitos jornalistas que querem Muita gente já me colocou aqui Muita gente está pensando que eu estou aqui Aliás, eu estou aqui hoje Mas acontece, Tatá Acontece que eu tenho um contrato pra cumprir Na outra emissora Mas a Globo é... Pois é, 29 anos dentro da Globo Eu não sei, eu teria que pensar muito Mas... Um dinheirão voltaria? Quer dizer, um dinheirão pra você é diferente pra mim Minha cem reais é coisa pra caralho Mas assim, pra você Um bilhãozão Pá, tum, na tua mão Sem nota Tum Metade moeda é metade nota Pum Pra você, limpo Você pode viajar com uma calça Então, eu penso em me aposentar, Tatá Mas acontece que eu acho que o público não vai gostar De falar isso, né, gente? Mas eu penso em me aposentar Então, eu acho que não é dinheiro por dinheiro nenhum, né? Tá bom, Tatá Por algum dinheiro, quem sabe Ela vai voltar Ela vai voltar Eu consegui tirar isso Você fala sobre não ter tido liberdade desde sempre Mas eu acho maravilhoso que as pessoas Se sentem no direito de Irem te espizinhar E eu queria que você tivesse a chance de responder A essas pessoas Ah, jura que você vai fazer isso pra mim? Sim, esse é o quadro Sou o hater dos meus haters O que você responderia para essas pessoas? Não bastava ter cabelo ralo Resolveu ficar careca Amor, se cabelo fosse bom, não dava Maravilhoso Aplausos pra coisa chua Maravilhoso Nunca pensei que veria chucha com rugas Estou impactada Te digo uma coisa O Ju adora Agora eu vou ficar enrugada E com uma cara de Bem Mas bem amada Pra não dizer outra coisa Eu falo, bem comida Obrigada, Tatá Pois é, há um tempo atrás Tivemos que defender Nossos filhos de apresentadoras De programa infantil Que só ensinavam merdas Então deixa eu te falar uma coisa A Angélica começou criança Tá, amor? E tá muito bem, obrigada A Mara veio da Bahia Ralou pra caramba Fez o trabalho dela Muito bem feito Eu ainda tô aqui A Iliana tá contando uns dedinhos Pra não fazer um sinal feio pra você Maravilhosa Xuxa maravilhosa Xuxa entrevista a Xuxa Boa noite, gente Boa noite Boa noite, Xuxa Tudo bem? Boa noite Obrigada pra você também, Xuxa Vamos logo pra nossa entrevista Porque o povo quer saber Quatro patinhos foram passear Três voltaram Dois ficaram lá Quantos que você tem? Dá pra fazer com laranja? E você não acha que tá envelhecendo? Eu... Me responde Mas não, na bucha Não acho Eu tenho certeza Mas você também Um ping-pong, Xuxa Juno Julho Xuxa por Xuxa Rainha dos baixinhos Então, Xuxa Agora eu vou fazer uma pergunta Que talvez você não tenha nunca mais a oportunidade De fazer essa pergunta pra alguém Me diga Pra quem você quer mandar um beijo? Eu gostaria de mandar um beijo Pra todas essas pessoas que me aceitam Do jeito que eu sou Obrigada, viu? Vocês me aceitam Isso é muito bom Vocês são um presente de Deus pra mim Eu quero fazer perguntinha Show da Xuxa Cara Quero tirar algumas dúvidas Em relação à sua vida sexual Você já foi fazer um show Achando que ia encontrar um maracanã E encontrou um maracanãzinho? Sim Como já aconteceu ao contrário também Eu fui lá achando que eu ia ver um maracanãzinho E vi um maracanã enorme Mas sim, já aconteceu Mas eu acho o seguinte O maracanãzinho também tem uma graça Sim, eu amo o maracanãzinho Eu adoro Eu sabia Brincalhão Uma coisa Eu acho que tem uma graça Eu tenho uma graça Mas é claro que você ri muito mais com o maracanã Mas eu acho que o maracanãzinho tem uma graça Eu gosto também Eu respeito todos os maracanães de todo mundo Eu também Eu respeito todos os maracanãs Mas a frase tem uma a ver, né? Para você vale tudo para um show acontecer? Vale Tudo Vale Tudo Em quatro paredes Em cinco paredes Vale tudo Vale, vale, vale Tô tentando imaginar O que você lembrou para falar desse vale Vale Eita, vale Aqui vale sim Vale 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 Você tem um microfone teu particular Para fazer teu show? Tenho Tenho O microfone Não Abre mais a mão Abre Aí O que? O microfone O teu microfone é assim? É Mas Xuxa, você Mas ele é um É bivolt? Não Não, é estéreo É só para... É estéreo É estéreo Entendi Mas ele, por exemplo Você consegue usar esse microfone Para fazer show Num lugarzinho menor Uma coisa mais acústica também? Todos os lugares que eu quiser Óbvio Mas como é que você O seu microfone é assim? Não sei se você não representou Dá um jeito, dá um jeito Dá um jeito Coisa natureza Dá um jeito A gente sempre dá um jeito Ah, tá, tá Para Claro que dá um jeito Aham Menina, eu vou sair Vou enfiar essa porra no minha raba Vale tudo Você já deixou Entrarem É... Não queria usar Na nave Você já deixou A pessoa entrar Entra senta pela porra da frente Você fala Olha, tem uma entrada aqui por trás Se você quiser Fazer um... A nave aqui embaixo Olha, posso te dizer No passado Eu não imaginava ter... Eu só imaginava a porta da frente da nave Mas hoje em dia, meu amor Vale tudo E é só assim? Só pode entrar na nave? Tipo, é uma data especial? Não Ou todo dia, dia de voar? Todo dia, dia de voar Todo dia, dia de voar Você falou Assim, uma coisa que mexe muito comigo Eu fico emocionada Porque é uma coisa que eu... Todo dia de voar É dia de voar Quer uma almofada, xixi, apacentada? Portas e janelas abertas pra nave Eu sou uma pessoa que gosta Você gosta de... Vamos supor, Xuxa Boa tarde, como é que você tá? Bem, beleza Sabe de uma coisa? Você, por exemplo Você tem ali a tua nave Entrou por trás Mas às vezes a pessoa Ela não quer entrar Ela quer dar um alô Ela quer ver como é que tá lá dentro Então ela faz só Na porta ali, ó Ah, entendi, entendi Entendeu? Só uma entradinha assim, ó Entendi Já te falei Vale tudo, cara Eu sou do tipo de pessoa sem... Mas calma, e quantas pessoas de nave ali? Ora, eu só tenho um piloto Mas... Na minha fantasia Pode ser? Pode ser Pode estar chovendo Pode estar sol Eu gosto de ventania Eu gosto Gosto de ventania Mas como assim? Alguém... Eu gosto Você mais... Ah, vou comentar uma... Ou você quer que o planeta Xuxa inteira Ouça o que tá acontecendo? Todo mundo tá feliz Todo mundo tá feliz E de peixinho dá pra trás Assim que puder, né? Tudo Todo mundo tá feliz Uma pergunta Você... Vou falar sobre coisas que... Né? Boatos Ivete, já falou? Nunca Nunca Aliás, muita gente acha que sim Muita gente acha Muito Muita gente acha Nossa, mas eu pegaria... Eu pagaria mil reais só pra ver assim, caralho É, mas não... Acho que... Nem... No meu lado, com certeza, posso dizer que eu amo muito E eu acho que ela também Se não tanto quanto, viu? Ela gosta das mesmas coisas que eu gosto Chama a Cleo Conversa com a Cleo Vocês vão ser bem amigas, hein? Você e a Cleo vão se dar bem Estou sentindo aqui Você mantém a mata... Você defende muito a natureza Você mantém a mata preservada? Ou às vezes você gosta... Joga um golfe Um campinho mais aparado? Não É laser É laser A minha mata é laser Pra... Matar e não chegar mais E é uma mata fechada? Ou ela é... Ah, você diz as coisas que nascem Que poderiam nascer depois da mata? É, a anatomia da mata Vamos supor É tipo, galera, primavera, vida Ou é... Então, Tatá Eu sou uma pessoa grande, né? Uhum Então, tudo em mim é uma coisa assim Que eu... É grande Aquele patacão É... Digamos que se eu fosse uma árvore Eu seria uma... Trepadeira E hoje eu aprendi Vou enfiar a porrada na galera Eu vou lavar meu cu melhor Que eu tô lavando mal E tem muita gente reclamando aqui no Projac Eu vou cometer pequenos delitos E eu vou um dia aparecer surpresa na sua casa Só pra assistir Um negócio desse tamanho Entrando pelos fundos da nave Você tem um quadro que fez muito sucesso também Que é o Soletrando Soletrando E eu quero ver se você é tão bom Quanto os seus convidados No quadro Soletrando a Vingança Eu vou errar todas Eu vou avisar todas Eu vou errar tudo A palavra é... Angélica Kiccivix A-N-G-E-L-I-C-A Angélica Kiccivix Já errou porque tem um acento E tinha que ter colocado É menos de mil pontos É mais de mil pontos pra mim Carlos Schroeder C-A-R-L-O-S-S-C-H-R-O-D-E-R Acerta do chefe não acerta da própria mulher Bacana a gente saber isso A palavra é pá 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 S. W. Já errou? Já? A palavra agora é fácil, é risada. R. S. A. D. A. Não, era H. A. H. A. H. A. E a palavra é peito de peru. Peito de peru ou peito de peru? Peito de peru. Peito de peru? P. E. T. O. Peito. Peito. Não é peito, é peito de peru. Errada resposta, Luciano, errada resposta. A palavra essa é mais difícil, não faz parte do teu universo. Saldo indisponível, Luciano. Essa é mais complicada, galera. Ninguém sopra. S. A. L. D. O. Lágrima, isso aí é chorando. Comece chorando, ó. Indisponível. I. N. D. Maravilhoso, Luciano, vem pra cá. Agora, eu soube que você tem esse quadro maravilhoso das crianças que fazem contas absurdas, mas você faz bem contas também, não faz? Não. Bom, você faz conta rápida? Eu não faço nem com coisa, conta mágica. Não, mas você faz, você faz, você faz, você faz, repente, você faz, você rima rápido. Não, mas eu não mais, conta é outra coisa. Eu não sei como é que você rima tão rápido, falando sério agora. Maconha. Ah, entendi. Isso aí é muito fácil. Agora, você, por exemplo, disse que não sabia soletrar, mas põe crianças indefesas para soletrar. Você entrou em contradição, seu quadro contradiga-se. Eu vou lhe fazer perguntas e você vai mudar de opinião assim que eu tocar a campainha. Se você estiver falando de eu tocar a campainha, você volta para a opinião antiga. Tá bom, Zé. Você, por exemplo, assumiria o horário do Faustão? Cara, eu tenho muito respeito pelo Fausto. Fausto é um amigo querido. Mas, algumas vezes, a gente já não se desentendeu um pouco. Mas, eu adoro quando ele manda os presentes de aniversário, que eu fico muito feliz alto os presentes. Em geral, não serve. Mas, eu adoraria, eu gosto muito das pizzas na casa dele. Algumas vezes, eu desenteria. Uma vez, eu comi uma de calabresa que não me caiu muito bem. Maravilhoso. E você torce mesmo para os seus candidatos vencerem as provas? Muito, porque eu me envolvo com a história e eu quero que ele vença. Mas, também, fica aquela vontadezinha. Ah, se perder, vai ser bom para a audiência. Não sei se vai ser muito legal e tal. Mas, no final das contas, com aquele envolvimento todo, você quer que o cara saia dali com uma grana boa e possa... Mas, ao mesmo tempo, vai tirar dinheiro do nosso orçamento. Cada prêmio que você paga, é dinheiro a menos que você tem no programa. Xuxa ou Angélica? Angélica, gata, maravilhosa, incrível. Gostosa, incrível. Gosto de dormir e de acordar com ela. Gosto de ser casado com ela. Gosto de dividir minha vida com ela. Gosto de deixar ela mandar em mim no que ela quiser. Pode tocar essa porra enquanto você quiser, que eu não vou mudar de opinião, não. Chupa, Xuxa! Mas eu amo a Xuxa, minha irmã querida, que eu amo muito. Peraí. Oi? Vamos atender, vamos atender. Quem é? Cara, isso já aconteceu aqui, tá? Já? Lulu Santos. Ele atendeu o telefone? E quem era? Estava ligando para ele. Arthur Aguiar. Você, mas o que é maravilhoso, assim, você é uma pessoa, obviamente, muito milionária e eu também não tô mal, tô bem. Mas diz que dinheiro não traz felicidade e você tá sempre rindo. O que que eu errei? Eu quero saber o seguinte, eu quero que você conte uma história pra mim. Tá. Você que tem uma história, uma mente muito fértil, porque já conheceu várias pessoas, eu quero que você, eu vou te dando elementos e você vai acrescentando na sua história. Vai, tá bom. Como é que foi quando você estava perdido numa ilha, que eu soube? Ah, foi muito angustiante, porque o sol tava muito forte, eu tava na ilha, tava só... E você tava de biquíni, né? O que que é? Você tava de biquíni. Biquíni branco. É um biquíni que eu gosto muito de crochê branco, que eu peguei o Gabeira mesmo e deu de virar aniversário. Você gosta de fazer muitas alimentações de tartaruga, né? Não, eu gosto de tartaruga, porque tartaruga é uma coisa que fica aquela coisa escondidinha, assim, daí a gente bota a cabecinha pra fora, entendeu? Só a cabecinha e vai. Você quer tartaruga? É, a tartaruga. A gente já tá transando com tartaruga há anos, sem saber. É, é. Que loucura. Tartaruga é muito bacana. Agora, você falou sobre sexo na pandemia, eu queria saber como é que foi essa história, já que você falou de tartaruga, você fez uma imitação perfeita. Tem uma posição que chama tartaruga. Como é que é? E ela é muito, ela é muito, foi muito usada na pandemia, foi uma grande moda na pandemia, foi a posição tartaruguinha. Por quê? Cabeça pra fora e sai metendo no casco, é isso? Foi você quem fez, eu só ouvi dizer. Então, mas você perguntou pro Rafa como é que é a história, o detalhe da performance. Mas como é que foi a posição que você descobriu o Torre Eiffel, que eu soube também? A Torre Eiffel é que você, é uma coisa assim, você mexe embaixo, entendeu? Você vê as bases, mas o que acende a luz é lá em cima, entendeu? Ilumina a cidade inteira. Torre Eiffel é, você com a Angélica aqui, eu com o Mara Maravilha e a gente tocando aqui, ó. O que é isso? Essa é a Torre Eiffel. A Angélica me contou quando ela veio aqui que você, na primeira vez que você encontrou com ela, ou que você quis realmente ser direto, você mandou um cano de PVC pra ela. Não, ela me deu um cano. Mas você mandou um cano pra ela depois de... Não, eu convidei ela pra jantar, ela aceitou. Eu fui no restaurante japonês, peguei um barco, tava só aquele barco de sushi, mandia, com um monte de coisa. Aí eu sozinho no carro, não podia botar o barco do lado que ele ia virar o barco, ia chegar com o sushi todo. Então eu fui dirigindo com o barco no meu colo, devagarzinho, com o barco de sushi. Quando eu cheguei na porta da casa dela, pra tocar o interfone pra subir, mandou um SMS, tava desmarcando o nosso jantar. Primeiro jantar. Que isso! Aí no dia seguinte eu fui, comprei um cano de PVC, cortei o cano, botei um laço bem bonito e mandei o cano pra ela. Mas você... Gente, você ficou apaixonada naquele momento? Porque todas as mulheres deviam ficar, ah, a Luciana e a Jareca falou. Aqui não. Aqui não. Aqui você não se cria. Também um toco de primeira. Você se apaixona rápido por ela? Tô aqui até hoje. E vou ficar. Agora você é um cara sempre muito gentil, muito doce e eu nunca te vi ofendendo ninguém. Ninguém, que é uma palavra nova que eu enfeitei agora, esse é o quadro Precisamos Falar Sobre Esse Nariz. Vamos sentar cada um numa cadeira e a gente vai simplesmente falando coisas fofas, porque eu nunca te vi ofendendo ninguém e acho que é o seu momento. Você quer se ofender agora? Eu não vou conseguir. Vai. Mas assim, com classe? Eu não tenho classe, né, Luciana? Tá. Você, o seu nariz é tão grande que você não consegue fazer distanciamento social. Olha, Tata, o seu nariz é tão grande que se bobear é maior que o piru do Rafa. E olha o que o piru do Rafa dizem nos bastidores da TV Globo, não vou falar quem de como encontrou isso, que é, enfim. Pra mim já valeu sua vida só de ver você falando piru do Rafa. O seu nariz é tão grande que quando você espirra não falam saúde, falam corram, corram para as montanhas. Olha, Tata, eu estou muito agradecido com o tamanho da gentileza no seu programa, mas o seu nariz, olhando aqui assim, ele é tão grande que ele virou o esconderijo da Ana Paula Arósio. O seu nariz é tão grande que ele entra como seu dependente no imposto de renda. Então, Tata, além da Ana Paula Arósio, já que, desculpa, o programa é seu, mas a sua dicção, a sua dicção é tão ruim que perto de você o David Brasil parece o Cid Moreira. O seu nariz já é tão grande que quando você coloca a roupa do bate, o pessoal fala, ué, pinguim? Bom, Tata, quando você, olhando assim de perto, né, você é tão pequenininha, Tata, que quando a sua filha nasceu, Clara Maria, colocaram você no berço. Você é tão rico que quando pede um financiamento no banco, o banco liga pra você te pedir no financiamento. Você tá no rico ou eu vou ficar no baixa, então? Você tá tão baixa, mas você é tão pequenininha, que minha filha uma vez te viu e perguntou se podia comprar pra ela uma boneca idosa dessas daí. Eu sou boneca idosa? Muito obrigada! Agora, você é mineira, todo mundo pensa que você é de Goiânia porque você tem uma relação com os sertanejos, você mora em Goiânia. E também você é amiga dos sertanejos. Eu sou ex-esposa de um cantor sertanejo, não é? Ex-mulher. Mas e aí, hein? Sabia, sabia, eu pesquisei, tô com o Google. Agora a gente tá com o Google lá em casa. Agora, você começou a modelar com seis anos de idade e desde criança você tinha essa vontade de ser famosa. Eu queria ser famosa, eu não sabia como. Qualquer coisa, o que eu pintasse, eu queria, eu tava lá, entendeu? Eu queria parecer, eu era exibida, sempre fui. Mas o que vocês brincavam, por exemplo? Porque fala assim, ai, minha filha sempre quis ser atriz, brincava de teatro e nenhuma criança brinca de ser engenheira civil. Eu dublava Kelly Key. Eita, Deus te salvou, hein? Não, brincadeira, Kelly Key é... É mesmo? Você não acreditou, você nem me notou. Disse que eu era muito nova pra você, mas... Agora que eu cresci, você quer me namorar. E mais não vou acreditar nesse vosso amor. Que só quer me iludir, me enganar, isso é caô. E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar. Só me olhar, só me olhar. Baba, baby, baba, olha o que perdeu. Baba, a criança cresceu. Foi bem feita, ok. Esse momento vai especialmente para todos os meus ex que estão assistindo esse programa agora, muito obrigada, um beijo. Chupa ex, não chupa mais, vocês entenderam. Maravilhoso. E pra Kelly Key também, incrível. É brincadeira. Todo respeito, mas é verdade. O que, pros ex? Nada. Eu não posso expor meu ex. Renato, filha da puta, não esqueceu o que tu fez. Aliás, eu te acompanhei na Big Brother e quero dizer que a gente tem uma homenagem pra você. Um recadinho da Fly. Sacanagem. Tô brincando. Não gosto de você. Não você... Como é que é? Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente. Você está onde te convém. E não lembro o resto. Se Fly chora, suas lágrimas de sangue, por toda a sua rinoplastia. Ah, não tem problema não. Tô cheio de inimigos já, gente. Pega meu dinheiro, vou pra casa. Tá maravilhoso. Você era essa menina do interior e você saiu de casa pra tentar a sua vida como modelo. Você saiu de casa com 14 e voltou com 19. Eu saí também com 14 anos e voltei com 14 porque tava na hora da janta, não tinha arrumado nada e voltei pra casa. Você sentiu naquele momento o quê? Sentiu que você não tinha conseguido dar certo? O que que você sentiu? Falei... Eu vou te beber uma água aqui. Falei... Falei... Falei, minha filha, desce daí, esquece, porque não é pra você não, vai dar certo não. Isso aqui é o cogel, quer? Pode beber. Então foi a hora que eu dei um passo pra trás, voltei pra Minas, comecei a fazer faculdade de psicologia. Ah, entendi tudo, agora que eu entendi. Eu não tenho som da boca, agora que eu entendi você falando. É isso. Eu me nervoso. Maravilhoso. Não, já passou isso aqui, já dançou, mostrou o coca, tava maravilhoso. Como é que você... O que que abala sua autoestima? O que que deixa você abalada? Tem dia que nada. Tem dia que eu acordo e falo... Não tá bom hoje, não. Não, mas você sabe que você é bonita. Sei. Ih, metida. Sei. Ninguém acha, querida. Você acha? Porque você é linda. Não, não mais. Claro que você é incrivelmente linda. A gente, mulher tem isso, né? Fala assim, você tá linda. Ela fala, imagina, foi 12,90, não sei o que. Você fala, tô... Você fica o dia inteiro lá. Acordei cedo hoje pra ficar desse jeito aqui, vou falar que eu não tô bonita. Tá linda, você é linda. Pelo menos eu tenho que me achar bonita, né? Não, mas todo mundo acha. Eu falei só porque você falou que sim, aí eu falei... Tem dia que eu acordo e falo, hoje não tá rolando muito. Mas é normal, acho que toda mulher é assim. Rafa, me diz como é que foi esse convite pra você participar do Big Brother. Você acordou e falou, hum, vou me expor. Foi. Foi tipo isso. Foi um telefonema e eu não pensei duas vezes. Falei, vou. Como é que é a sua relação com o Boninho? Você alguma vez tomou algum esporro? A gente toma esporro todo o tempo, né? O tempo todo... Mas eu nunca tive uma chamada muito séria, não. Porque tinha o Daniel também pra desviar o foco, né? Porque você é uma pessoa muito agregadora, você é uma pessoa muito família, tem muitos amigos, praticamente uma perfeita chefe de uma suruba, dessa coisa de agregar as pessoas. Porque a gente se sente, às vezes, incomodada de como a gente sabe lidar bem com todo mundo. Você fez amigos lá. Obrigada. Mas teste nela, galera. E alguma pessoa que você tenha assistido e falado, caraca, achei que fosse uma pessoa maneira e depois que eu assisti os vídeos vi que não? Teve também. Ah, me conta, te imploro por tanto. Não. Ah, por favor. Eu quero fazer algumas perguntas pra você, que você tem que responder muito rápido pra não entender a pergunta no quadro. Pensa rápido, BBB! Fez quantos xixis naquele box? 98. Aproveitou, galera, saiu e soltou aquele bafo, aquela bufa alta. Com certeza. Escondeu comida debaixo do travesseiro pra comer depois, debaixo do edredom? Não. Já comeu alguém debaixo do edredom? Não. Jogou a decoração da casa? Sim. Armou alguma selada pra algum participante se queimar sozinho? Não. Teve vontade de desistir? Sim. Levou bronca do Boninho? Sim. Pegaria Boninho? Sim. Não entendi. Confundiu e chamou o Thiago Leifert de Bial? Não. Pegaria o Thiago Leifert? Não. Pegaria Bial? Não. Puxou uma briga já sabendo que estava certa pra aquilo te dar ibope? Não. Pegaria Ibope? Não. Pegaria o Boninho? Sim. Não. Tá parecendo assim? Não. Sim. A briga que você teve com a Fly deixou a gente surpresas porque você sempre era uma menina ali, muito tranquila, muito com a... E tem um novo dialeto e você depois você traduz. Mas muito apaziguadora e de repente a gente viu você não só brigando, como brigando com uma meta que pode ser uma coreografia que a gente pode dançar depois aí se o Alok fizer um remix. Deve ser muito difícil você ter que colocar as pessoas no paradão e escolher entre uma e outra, né? Muito difícil. Mas vamos fazer isso agora no quadro Paradão de Famosas? Não, tá, tá. Você vai ter que escolher agora quem você elimina. Dalai Lama ou Drauzio Varela? Dalai Lama? Você vai eliminar o Dalai Lama? Não, sei. Mas o Drauzio é tão necessário. Necessário, né, minha filha? Buda ou Boninho? Buda. Você vai eliminar o Buda? Não é Boninho, Boninho. É, o Buda não tem nem problema pra casa. Eu não estaria aqui se não fosse Boninho. É, chupa Buda. Alemão ou Domini? Domini. Mas gosto muito dele. Do Domini? Eu gosto. Nada contra, porque eu lembro dele num programa e ele era muito legal. Mas tu viu depois que ele fez com a vida dele? Não. Ah, dá uma olhadinha depois, dá uma pesquisada. Manu Gavassi ou Thalminha? Ah, não, tá, tá. É, aqui é complicado mesmo esse programa. Um milhão de reais ou duzentos mil dólares? Duzentos mil dólares. Se fizer a conta, acho que é a mesma coisa. Uma Pedra ou Artura Aguiar? Uma Pedra. Claro. Artura Aguiar ou Frank Aguiar? Frank Aguiar. Boninho ou Manu Gavassi? Manu Gavassi. Então a ordem é... Manu Gavassi. Nossa, Boninho e Buda. Buda que se dá. Agora o primeiro lugar é um prêmio de um milhão e meio e o segundo lugar paga só cento e cinquenta mil. Não é melhor você ter feito só um post no Instagram? Mais fácil. Tá, tá. Ah, meu amor, perco os dedos, mas não pego essa gripe. Depois. Essa gripe. E você saiu do programa, você ficou confinada há um tempão, saiu do programa e foi se confinar novamente numa chacra com oito pessoas. Qual parte da palavra aglomeração? Você não entendeu. OMS puta já bolada contigo, mas porque você mora numa casa com muita gente. Com muita gente. Esquito, filha da puta. Peguei um no ar. Peguei um no ar. Pegou o quê? Um menino desse. Desculpa, amor. Já tô meio de cara, já tem muito tempo. Daqui a dez anos eu convido vocês pra irem nessa excursão que vai me visitar num lugar onde só tem eu, comida e jornais. Mas você em algum momento antes do Big Brother, você pensou, cara, não vou fazer aqueles discursos tipo, ah, então eu quero ser o mesmo na casa. E quando você viu isso, você tava fazendo? Com certeza. Agora, como é que você foi da música para se tornar ator? É... Pelo prato de comida, tá, tá. O Domingos Oliveira perguntou pra mim uma vez. Qual a diferença de trabalhar na Globo e... O que mudou na sua vida? Eu falei, o que mudou na minha vida trabalhar na Globo é que agora, pela primeira vez na vida, eu estou trabalhando em uma coisa só. Era isso. E você caiu meio de paraquedas? Meio que de paraquedas, fazia um teste pra musical. Era um musical, eu fiz um teste e meio que de paraquedas. Claro que eu já fazia cursos de teatro, eu tava antenado, gostava do teatro e tal, mas eu nunca tinha trabalhado profissionalmente com isso. E quando caiu a ficha, falou, epa, se Henrique Castelli pode, tô aqui. Vai cair, vai cair. Uma hora vai cair a ficha. Você é um ator seguro? Seguro? É. Não. Sério? Seguro? É. De jeito nenhum. Seguro de saber o que vai fazer? É, de fato. Cara, eu sei, eu dou conta disso. Claro que não. É mesmo? Lógico que não, imagina. Mas passa pra gente segurança. Mas esse é, claro, eu tenho que ter fé, né? Depois que eu escolho uma coisa, eu acredito, tenho que acreditar até o final. Mas antes de começar, antes de colocar no ar, antes de fazer, não, o tempo inteiro dúvidas, dúvidas, dúvidas. Eu não me acho talentoso, eu acho que eu sou esforçado, é isso. Eu sou muito mais esforçado do que talentoso, é isso. Caetano, quando eu estava sentado aqui, e que saudade, que saudade quando eu vejo você de trazer de volta o Caetano. Mas ele disse que ele não se achava talentoso, que ele achava, por exemplo, a Anitta muito melhor que ele, que todos os amigos dele eram melhores. Então eu acho que essa humildade, na verdade, ela é uma ferramenta pra criatividade, sabe? Não, mas eu acho que também pode ser. Porque aí a gente vai sempre pelo óbvio, né? Sempre vai pelo lugar óbvio. É, vamos fazer agora o malvado. Ah, tira a carta da manga, né? Tipo, aí você vai tirando a carta da manga. É, minha carreira, né? Aí é fácil. A falta que faz um público real. Até a gente aqui no Lady Night, que agora tem esse público maravilhoso nas suas casas, mas a gente também sente falta, porque a gente tá gravando e a gente tá sempre fazendo pras pessoas, mas eu tô muito mais fazendo pra pateia. É, é, é. Tô muito mais preocupada, e a verdade, as pessoas que estão aqui, que saíram de casa, e que não comeram, porque eu sei como é que é o esquema da Globo, e ficam aqui. Esse cara tá parado, aqui tá mecânico. Ele tá fazendo a mesma coisa de você, sabia? Ele tá olhando pra você e fala, gente, ele tá parado, o que que tá vendo ali com ele? Agora, você pode mandar na sua vida, mas esse é o meu programa, esse é o quadro, o meu programa, minhas regras. Com entrevista com tradução simultânea. Nero, o que você tá vestindo agora? Qual é que é a tua roupa? Estou... Estou aí. Um terno. Estou com um terno. Um terno de altíssimo quarto. Um corte, um corte internacional, muito bem visto em todos os mais altos filhos da Europa. E como é que você, como é que é a sua relação, por exemplo, em casa com seus filhos? E... Agora com um zoom dramático, como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Nero, você conseguiria responder perguntas simples como andar de bicicleta? E agora com o media training, ou seja, você dá uma resposta como se você tivesse aquela assessoria toda por trás de você e depois você fala a verdade. O que que você acha da legalização da maconha com o media training? Eu acho que é um assunto que deve ser discutido amplamente perante a sociedade. Tem media training? Eu acho que a gente tem que fumar, encher o rabo de drogas. Cada um faz o que quiser da sua porra da vida. Com o media training? Que a gente pense antes muito... Sem media training. Eu acho que foda-se cada um. Cada um faz o que quiser. Eu acho que tem que liberar. Eu acho que assim... Você tem um aí? Eu acho que a gente podia começar a dar um exemplo aqui. Eu acho que as pessoas têm que fazer. Qual foi a maior merda que você já fez com o media training? Eu raramente costumo fazer esse tipo de coisa, porque eu sou um homem muito equilibrado. Sem media training? Ah, uma suruba. Faço suruba semanalmente. Você, por exemplo, você tem algum fã? Você já conheceu algum fã? Alguém que falou que era teu fã, por acaso? Se eu conheci fã? Eu? Se você é... Claro. Como assim? Porque você é um cara que você... Os músicos te consideram ator. E os atores te consideram músicos. Eu acho que isso já é uma mensagem muito forte do universo. Tipo, não vai por aí. Não queremos você aqui, né? É, tipo assim, não vai por aí. Tem uma coisa que eu acho muito maneiro em você. Que assim, a maioria dos galãs, tipo, 99% dos galãs é muito bonito. E você... Não sei, mas assim... Não sei, mas não é bonito, né? Pô, eu não vou ficar mentindo aqui que eu tenho um público. Não, gente, tô falando sério. Não, eu acho você bonito, tá? Claro. Eu tô falando o que a galera acha. Eu tô falando a minha opinião, não. É pra ele é um público. O Tony... Velho. O Tony foi esse cara de uma coisa... É muito bacana isso, porque o Tony Ramos é esse cara. Foi galã sem ser um biotipo. lindo e maravilhoso, né? Mas é que eu acho que o caso do Tony, assim, é um caso de uma pessoa muito talentosa, né? É que a questão é que ele é bom ator, é essa a diferença. Não, não, tô falando de você, porque você é muito bom ator, obviamente. Mas é que o Tony, ele é muito talentoso. Então, assim, você é quase... É quase uma benção, assim. Você é o sucessor natural do Tarcísio Meira. Daqui a dois anos, você pode fazer os papéis que ele faria. Eu sou um homem que talvez não é tão bonito, mas meu corpo é muito bem talhado, né? Sério mesmo? Não, não, gente. Porque às vezes a pessoa vê, mas é que eu vejo pessoalmente, né? Nesses, tem outra visão. Pessoalmente não é tanto, mas... Ai, que gente louca. Você não se sente ameaçado sabendo que o Arifontura pode roubar qualquer... Sabendo que o Arifontura pode chegar e roubar um papel teu? Tem uma coisa muito louca, que você é um cara que na televisão, você faz muito sucesso, muito, e na internet você simplesmente não acontece. Por que que houve? Por que que você não tem brilho na internet? Por que que você não chama nenhuma atenção? É, não sei se isso é pra ser brincadeira, mas realmente... Não, nenhum, nada é brincadeira, né? Eu tô tentando te dar uns recados. Eu cansei, cansei da internet, cansei, cansei, cansei da internet. É, mas você tem acesso ao Twitter? Porque a gente chama, quando você aparece em cena, a gente põe cai caixo da meia-idade, a gente põe umas coisas assim. O que é? Cai o caixo da meia-idade, sabe? O caixo da meia-idade? Da meia-idade? Ah, não. Como é que você... Como é que você lida com isso? Tá, vamos falar então sobre a música. Você tem nove discos. Desses nove discos, acho que dois são bons. O que que houve com o resto? Dois? Você tá sendo gentil. Você tá sendo gentil até. Como é que é você se sentir, assim, basicamente, ser tipo o pai do seu pai romântico? E ter que contracenar como se fosse uma pessoa... Tipo, da tua idade, você tem que, sei lá, tentar fazer com que a pessoa... Não sei como se interesse, sabe? Mesmo sendo personagem. Trabalho de ator, né? A gente... E isso é que eu acho maneiro, assim, você dividiu o personagem com o Chay Suede e ele fez muito, muito bem. E todo mundo falou assim, caraca, o Nero vai chá agora arrebentar e não aconteceu. Tipo, o Chay acabou fazendo o melhor. Como é que foi? Como é que você se sentiu, assim? Como é que foi... Como é que... Não sempre dá certo, né, Tatá? É assim mesmo. Esse foi o quadro Conversa com o Climão. Mas você se incomoda com críticas? Você ouve críticas? Claro. Das pessoas? Mas você fica puto? Tipo, ah, quem é você? O que você pensa que é pra... Não, depende da forma. Depende da forma. Por exemplo, a internet dificilmente eu entro pra ver alguma coisa. E eu acho isso, bicho. É uma tentativa. Tem que estar tentando o tempo inteiro. Ah, piada, vocês estão tentando aqui acertar uma piada. Tem que acertar todas? Não. Então vai fazer. É difícil, é muito difícil. Você foi uma crítica, gente? Estão tentando pra caralho. Estão tentando pra... Não vem, quer dizer... É sempre uma tentativa, né? E vou desistir? Quer dizer, não. É, exatamente. É, como você, por exemplo, não conseguiu responder. Onde nasceu? Sabe assim, são coisas tão... É muito louco, né, Nerão? É muito... É bem doido mesmo. Você é pai de um diano, colava em prova, era uma boa aluna. Meu irmão, Vlad, ele estudava no meu colégio. Na mesma sala. E a gente falava a linguagem de sinais. E a gente conseguia fazer... Eu passava a cola pra ele de tudinho. A linguagem de sinais, você já fazia libras? Aham. Eu tô fazendo aula também, sabia? Mesmo? E é difícil, né? Oi. Tudo bem? Eu adoro você. Ah, Juxa. Obrigada. Muito obrigada. O que é isso? Obrigada por vir aqui. Você é rainha. Olha, que lindo. É verdade, é isso mesmo. E também sei coelho, cavalo, vagina e pau. Xixi. Xixi. Ah, isso é xixi. Sexo oral. Cocô. Então você quer fazer cocô, número um, número dois. Cuidado que banana é assim, mas mexou a banana é boquete. Eu tenho vários amigos surdos e eu comecei, quando eu tava trabalhando na ONG junto com a minha mãe, eu comecei a fazer pra eu poder me comunicar. E aí eu aprendi as coisas básicas. É tão lindo, né? É, muito legal. Eu faço aula de libras todos os dias, com o Jadson, um beijo enorme. E eu queria até trazer ele no especialista, mas eu tenho medo das pessoas, não sei, eu não sei o meu limite ainda em relação a sabe o que eu posso fazer piada, o que eu não quero. É porque eu realmente aprendi, porque eu quero falar com os meus amigos surdos. Mas isso é um sinal legal. Você sabe o que que é? Demônio? Não sei. Corno. Então, não seria I, né? I. I love you. Então ficaria assim, I love you. Então é, eu te amo, na realidade, não é só eu te amo. Eu te aceito com todos os seus defeitos. Então eu te amo muito mais. Então, pro meu professor de libras, eu te amo. Vai. Não, 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 não estraga. Não, mas foi lindo. É lindo isso, eu vou usar. É. E você já, antigamente, né? Não é agora, tipo, ah, comi hoje de manhã. Já comeu cocô, criança? Eu já comi. Não, eu comi muito nova, não foi agora. Quer dizer, nova, 14 anos, não sei não. Eu comi quando eu era criança, eu comi porque eu confundi. Eu tava comendo um biscoito, um polvilho. É verdade. Mas ele tava com cara de, o polvilho, o cocô tava com cara de polvilho? Eu tava com fome, Xuxa. Era o que eu tinha ali, era aquele cocô. Você sempre foi muito, muito, muito bonita, né, Xuxa? Assim, você, não, é de verdade. Você, eu lembro de verdade da primeira vez que eu te via, tipo, meu Deus, a Xuxa esfrega a mão nela, faz três pedidos. Que era quase, sabe, uma entidade, tipo, batiza meu filho. Pelo amor de Deus, terceiro segredo de fome. Mas é, porque é, tipo, você causava, assim, um... Ela é linda, ela é linda. Tipo, assim, não foi nisso porque essa aí é, sei lá, a Codio Hanna cantando Nirvana no jogo. Mas você, sem querer, construiu, por exemplo, um padrão. Que eu sei que você não ficava em busca desse padrão. Mas as pessoas queriam ser altas, loiras, magras. Porque a Xuxa, o maior ícone da TV, era tudo isso. Eu queria ser Paquita e eu achava que eu não era, só porque eu não era loura. Depois que eu vi que era rosto, meu rosto. E não era isso. Você criou um mundo perfeito para as pessoas. Esse mundo era perfeito para você? Não. Não porque faltava uma coisa que era a liberdade. Eu acho que ninguém pode ter um mundo perfeito se não tiver liberdade. Eu não tinha liberdade nem de falar, às vezes, as coisas que eu queria. Nem de pensar. Nem de agir da maneira que eu queria. Quando eu era eu, é quando eu estava dormindo. Seus sonhos são sonhos mirabolantes, hoje em dia? Ou são simples? Então, hoje em dia, eu sonho com a minha mãe. Eu sonho muito com criança, porque eu sinto muita falta de criança perto de mim. Ah, cria, Clara. Xuxa, me envolve com 15, já formada. Cara, eu queria muito. Se você não oferece mais de uma vez, não, cara. Porque eu amo criança. Você criou o filho dos outros, né, Xuxa? Você é Chaves. Eu não sabia qual seria a minha rotina sem vocês. Estou falando do SBT também, tá? Um pouquinho, um beijo para essa galera que nem está mais o Chaves lá. E nem ninguém, né? Porque sua visão te muda. De repente, nem sua visão te está mais no SBT. Mas você criou uma galera. E uma galera também cara de pau. Porque a minha tia falou, você vai entrevistar a Xuxa? Eu fui baixinha dela. Eu falei, tinha 75 anos, deixa de ser cara de pau. Essa coisa, por exemplo, das pessoas irem lá, aprenderem basquete, aprenderem profissionais de negócio para ganhar 10 mil. Por que não dá 10 mil logo, hein, Luciano? Televisão. Agora, eu me emociono muito com esses quadros. E eu sei que você ajuda muitas pessoas com quaisquer desproblemas. Essas são suas fichas? É assim que você se organiza? Mas não é só teu, não. Isso aqui tem coisa de casa amanhã, que tem senhora fazer coisa de artesanato que a gente não se importa. É uma série de coisas. Entendi. Então, por exemplo, se eu chego com um problema para você e você tem que me ajudar. Luciano, Rafa quer voltar até a ereção. Não consegue eu comigo, me ajuda. Faz um curso de Tantra junto. É mesmo, funciona. Ah, posso te indicar alguém. Você já fez, é? Menina, eu estou com a imagem de Anjali que o Luciano no Tantra. É mesmo? Quase 20 anos juntos. Você não pode, não se toca no Tantra, não toca? Toca? Eu vou só, toca. Eu estou até doído. Já tomou um negocinho? Não. O Rafa já? Não, o Rafa tomou dramínculo para tirar a ereção, mas é de verdade. Qualquer coisa, qualquer problema na caixa chegou a boleto, a ereção. As pessoas que você ajuda, enfim, encontrar pessoas, isso faz parte praticamente do seu DNA. Agora, você também pressupõe de um verbo que eu meti do nada, que não tem a ver com a frase. Mas você também parte do pressuposto, agora sim, de que elas vão gostar de te receber, mas elas podem não gostar. Isso é bom. Esse é o quadro. Isso não me ajuda, Luciano. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Eu sou uma senhora que estou na minha casa, mas eu necessariamente não quero... Você é a mais psicopata do álcool gel que eu já vi até hoje. Eu sou. Eu fico desesperada. É. Eu falei com você no meio da pandemia, no alto da sua... Você puxou a calcinha agora? Entrou ali sem querer, gente. Aquela moinhosa, caducela, me diz como é que... Tá, você chegou e você não quer que eu chegue, é isso? É, eu estou aqui na minha casa normal e eu não quero que você chegue. Gente, alguém tossindo em pé na pandemia já é complicado. Quem é? Pode abrir. Ah, não, gente. Fala, Luciano. Tudo bem? Eu estou com feijão no fogo, estou com três crianças, totalmente cheia de berne. Você não está feliz em me ver? Não estou, estou tarefada de gente aqui. Mas eu queria falar da sua casa. Cara, minha casa está ótima, eu sei que minha casa é escrota, mas é uma opção minha. A decoração é escrota, o arquiteto tinha esse estilo de decoração. E a Brasília, velha, 78, está ali na porta? Cara, a Brasília também é um lugar sempre escroto. Então assim, deixa ela ali, sabe? Eu não dirijo também, então... E o negócio do seu filho, a lanchonete que ele quer abrir? Ô, Manoel, filha da puta, por que você está mandando a carta para os outros de lanchonete? Gente, o Manoel quer abrir essa lanchonete, mas assim, é coisa dele. E a sua mãe que você não vê há 63 anos? Porque ela é uma babaca, gente. A mulher me trocou por uma outra mulher, de outra tia. E se eu te fizer a pergunta do milhão, valendo um milhão de reais? Aí eu vou te fazer só um café, só que é um café. Aí você pode dormir comigo. Qual é a pergunta, Luciano, do milhão? Então... Cara, olha só, já entrou na casa. Já entrei. Então, para fazer a pergunta do milhão, você tem bolinha de tênis aí? Eu estava fazendo curso, tem uma, gente, eu estava fazendo pompoarismo. Sabe fazer malabares? Cara, balabares, não. Então, infelizmente, deixa eu fechar a porta aqui na tua cara rapidinho só para... Ai, Luciano, a porta é aqui. Dona Thalita! Oi, fala. Se a senhora quiser, eu volto outro dia. O que você tem que me oferecer, Luciano? Ah, Dona Thalita, eu achei a senhora tão simpática. Eu acho que tem uma história de vida tão bonita. Eu acho que você é um exemplo que merece ser mostrado para todo o Brasil, daquela mulher resiliente, que acredita no futuro, que mesmo com todas as dificuldades, consegue manter esse sorriso no rosto, construiu uma família admirável. A sua rua inteira gosta de você. Dona Maria, sua vizinha, só falou bem de você, gravou. Ela que escreveu para a gente, falando, você precisa conhecer a minha vizinha Thalita, que é uma mulher maravilhosa. Mas, infelizmente... Não, calma! Se não quiser, eu volto outro dia, não tem problema. Gente, não! Eu confundi com o Rodrigo Fargo, tem horror. Pode entrar. Obrigado. Maravilhoso, Carlos, Luciano. Impressionante. Você ainda fica nervoso antes de fazer o caldeirão? Fico. É mesmo? Não, nervoso mesmo. Fico ansioso. É um dia que eu gosto. Estar no estúdio, eu gosto muito. A quantos sábados você não tem sábados? A quantos sábados eu não tenho sábados? Eu não gravo sábados. Boa resposta! Meu Luciano, tá maravilhoso. Mas eu gravo de segunda a sexta. Eu quero sugerir para você, na verdade, novos quadros. Quero ver se te interessam. São eles. Batalha de Família. Família Simas e Família Lima são largadas em uma ilha deserta. Cada um com um porrete. Eles precisam sobreviver. Genial. Luquita pelo Mundo. Um quadro que garanda que Bruno De Luca continue viajando por mais cinco anos sem voltar ao Brasil. De férias com o Inês. Todos confinados com o Inês do Brasil. Quem sobreviver, ganha. Transa dos Famosos. Casais Improváveis experimentam diversas modalidades de prazer. Shark Tent. Cinco pessoas mergulham com tubarões para pegar uma nota de 200 reais que está dentro do esôfago de um deles. Master Check. Tente descontar um cheque sem saber qual banco é. E o último. Toletando. Adivinha de que celebridade é esse tolete? Isso é da audiência na veia, certo? Cara, o Toletando não pra goma, mas o SBT com certeza teria. Vamos começar com o primeiro tema. Tatá falando primeiro. Pegar o ex da melhor amiga. Trinta segundos. Sua opinião. Eu sou a favor de pegar o ex da melhor amiga. Principalmente se ela for a Grazi, porque eu pegaria o Caio. E eu acho que é importante a gente ter o Tatá. Obrigado, Tatá. Valeu. Dez segundos. Rafa. Sua opinião. Você perdoaria a sua amiga se pegasse o Rafa? Caso você terminasse com ele? Você perdoaria a Bruna Marquezine se ela pegasse o Rafa 20? Tatá, dez minutos pra falar. Olha, eu achei interessante essa indireta, Rafa. Obrigado, Rafa. Obrigado, Tatá. Obrigado. Obrigado. Próximo tema agora começa com o Rafa. Déficit de atenção do Daniel. Trinta segundos. Acho que o Daniel tinha déficit de atenção. Não tem problema nenhum tomar atenção o tempo todo. Não tem problema nenhum perder todo esse salé que não compra comida pra nenhum dia na casa. Obrigado, Rafa. Tatá. Eu também dei déficit de atenção. O que vocês estão falando? Tatá, presta atenção, presta atenção. O casal Boca Rosa e Guilherme, começando com o Tatá. O casal não foi efetiavado, mas assim, houve penetração e, obviamente, sem imaginária, porque ali só faltava mesmo a... Obrigado, Tatá. Rafa, sua defesa. Houve penetração. Tatá, a penetração? Olha. Obrigado. Tá. Próximo assunto. O uso de vibradores ao vivo na TV. Rafa, por favor, 10 minutos. Vibrador é necessário ser usado em qualquer lugar, independente se é ao vivo ou não. Por favor, Tatá, 10 minutos. Eu quero dizer que eu também... Eu também sou a favor. Tatá, Tatá, Tatá. Tatá, desliga o vibrador, por favor. Obrigado. Idiota. Ai, meu Deus. Próximo assunto. Sair do BBB e ir pra fazenda. Rafa, 10 segundos. Se for pra uma fazenda lá no estado do Goiás, eu sou a favor. Do contrário, não. Tatá. Eu quero que você saiba que Boninho tá aqui, mas Buda tá agora administrando a fazenda. Então eu iria pra fazenda assim, porque eu sou a... Obrigado, Tatá. Pedro Bial... Sabe cuidar de vaca? Hã? Tirar leite de vaca, você sabe? Cara, eu dei uma resposta agora que eu ia brigar tanto com uma pessoa que eu não posso responder. Sapatênis, a favor ou contra, 30 segundos. Qualquer pessoa, qualquer homem que use sapatênis, ele com certeza tem um pau mínimo e muito branco. Obrigado, Tatá. Rafa Kalimann... Tatá, você tá usando sapatênis? Eu não tenho pau, né? Mas... Você não tem? Mas isso é um tênis normal. Ok. Pedro Bial ou Thiago Leifert? Kalimann, por favor, primeiro. Thiago Leifert. Não, é pra desenvolver. Ah, tem que desenvolver? É. É porque o Thiago Leifert cuidou de mim, o Thiago Leifert apresentava, o Thiago Leifert falava que tava saindo da casa, o Thiago Leifert falou que eu era capitã, o Thiago Leifert falou que eu era camisa 10. Defenda Pedro Bial... É, e... Ah, é? É. Cara, eu acho o Pedro Bial uma excelente pessoa, ele fazia discursos e ele, se você estivesse lá naquela época, ele ia fazer um discurso que podia virar livro e podia sair em cartaz e virar uma série de Netflix só com o discurso dele sobre a sua iluminação. Que seria mais ou menos assim, ah, Goiânia, ah, doce gaião... Obrigado, Tatá. Esse foi o Debatendo, desbrigado. Obrigada. Você tem 17 milhões de pessoas no seu Instagram que te amam e, obviamente, sempre aparece um hater ou outro. Você tem um foco nisso? Você é aquela pessoa que vê e elogia e não liga, mas se um cara fala uma coisa, você vai lá, não dorme, sonha com um cara, quer casar com um cara? Não que eu não durma, mas que eu fico chateada, eu fico. E você não responde, eu responde. Não, não responde, eu apago ou bloqueio se for muito pesado, mas eu fico chateada, sim. Gente, xinga ele, põe boca rosa real e xinga. Tá, tá. Você tem uma foto sua de biquíni que viralizou, onde você deu dicas de como sair bem na foto, eu tentei fazer suas dicas, tive uma dor na coluna e fiz uma cirurgia por causa disso. Porque, na verdade, você sai muito bem porque você é linda, mas eu queria que você me desse dicas, então, de como sair bem em determinadas fotos. Por exemplo, preocupada, mas feliz, depois das eleições, depois de um sou sertanejo na aglomeração que tem mais gente do que antes da quarentena, foi ao banheiro no primeiro encontro com um cara que você ama, mas aquela coisinha que vai e voltou pra dar um alô e quando ele voltou, tava ali e ele te encontrou. Ai, que lindo! Já aconteceu com você? Ah, me conta, menina, eu já passei por isso também, eu tive que pegar com a mão um cocô que não era meu e assumir. Eu tava no Réveillon, afim de um cara, entrei no banheiro, pá, aquela ali tinha nome, HVPTU, era cocô aqui do Colomínio. Entendi, tá. E aí, nisso, a pessoa que eu gostava começou a bater na porta, que eu não vou falar o nome dele, Felipe, como é que você tá, a saudade? E aí eu falei, caraca, a descarga não ia de um cocô que não era meu, e eu falei, eu vou ter que assumir esse cocô. Não era seu. Não era meu cocô. Eu assumi. Eu assumi também, eu tive que pegar esse cocô com papel e aí foi, aí vamos ver. Não, eu chamei ele e falei, vamos encher um balde. Mas o cocô era seu. Era. E aí vocês pegaram juntos o balde e tiraram o cocô? Eita, ele te bloqueou ou não? Não, ele ficou comigo depois. Eu acho que ele gostou. Então, ele tem fatigia de um cocô. Ah, maneiro. Talvez. Você saiu do BBB e você viveu um sonho lá e depois você foi contratada pela Globo, que também é um novo sonho. Sim. Ou pode ser um pesadelo, porque eu sei como a gente fica muito angustiado com essa pressão que fazem em cima da gente quando a gente vai estrear em alguma coisa. Eu quero saber como foi esse convite, como você recebeu, se você tá sendo generosa com você nesse momento. Tatá, eu pulava, eu gritava, eu falava, vocês estão me ligando nessa tranquilidade pra eu fazer esse convite? Pelo amor de Deus, gente, tem que ter uma emoção, vamos, sei lá, me avisa pra soltar fogos. Porque eu desejei tanto, Tatá, eu quis tanto isso pra minha vida, sabe? E eu achava, quando eu achava que não era mais possível, veio o convite pro programa, depois veio o convite da Rede Globo pra eu ficar na casa. De uma maneira linda, porque eles estão me ajudando em tudo, assim, sabe? Nos meus estudos, eles me acompanham, eles me dão todo o suporte possível e imaginável, assim, pra eu acreditar em mim mesma. Acho que isso é o mais legal. E quem são as pessoas que te inspiram? Você pensava na Grazi, por exemplo, que falaram, ah, nova Grazi. A Grazi não é nova, inclusive, mas as pessoas... Isso é uma pressão. Eu acho que isso é uma pressão muito ruim em relação às mulheres. A você e a Grazi, por exemplo. É a comparação, né? Não precisa. Porque parece que só pode ter uma. A Grazi tá ali com o lugar dela super sólido, um grande trabalho como atriz e, de repente, quem chega vai tomar o lugar dela. Não, ela tem o lugar dela. E você não pode ser comparada com ninguém. Você tem o seu lugar, a sua história, a sua trajetória. As pessoas querem sempre colocar umas contra as outras. Me preocupei muito quando saiu no primeiro momento a nova Grazi, enfim, isso que soltaram dessa maneira. Me preocupei com ela também, porque eu não sei até onde poderia... Ela é muito fofa. Então, ela é muito fofa. Ela sofreu muito também. Ela sofreu muita discriminação no começo por ser de BBB. E depois chegou lá e pegou a Amy e falou, oi, perdão, querido, você tá falando comigo? Olá. Foi indecidíssimo. E maravilhosa. Agora, já que você foi comparada com a Grazi, a gente é muito babaca, eu quero fazer algumas perguntas. Você, por exemplo, mudaria o seu nome pra Grazi? Mudaria. Você dormiria com o Cauã? Não. Não, esquece que é casado. Ah, se ele fosse solteiro? É. Acho que sim. Ah, quem iria, hein? Ali numa quinta-feira eu faço minha festa. Usaria crack numa novela? Não, numa novela sim. Aceitaria um fígado de Antônio Fagundes, por engano, ou um rim? Numa novela? É, se ele oferecer na rua, eu vou achar muito esquisito, mas acho que é uma novela. Posaria nua? Sim. Ah, vamos. Vamos. Eu tentei, me recusaram na revista, não quis. E como é que você tá preparando pra essa nova carreira? Você tem sonhos também internacionais? Tenho. But do you speaks? Não. But do you, don't you think that it's important to, 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 ai, me fodo. Any espanhol or espanish, no? Não, nada, minha filha. Eu mal falo português direito. Então, por isso que a gente tá se entendendo, porque eu falo meu próprio dialeto. Mas eu tô fazendo aula de inglês, tá? Eu preciso valorizar isso, porque tá difícil, mas eu tô fazendo tudo. Você tá fazendo aula de inglês, você tá fazendo futebol ali com o Harry Johnson? Importantíssimo pra ficar amiga da galera aqui na Globo. A não ser que você queira terminar com, por exemplo, a Vanessa Bilbor. Que ninguém sabe quem é. Nós somos muito criticadas. Eu, porque já fiz 12 vezes o mesmo personagem, e você, por estar começando. Mas chegou agora o momento da nossa redenção, então eu vou te dar frases, célebres frases, inesquecíveis, pra você dar a sua interpretação do seu modo. Carla Tiohara, o vento levou. Jamais sentirei fome novamente. Jamais, Tata. Eu sentirei fome novamente. Porque eu não vou mais pra Xepa. Gostei. Caraca, e tem um olhar... Ih, não me humilha não. Não vem começando a humilhar a gente, não, porque a gente... Olga Benário, estou grávida. Grávida de Luiz Carlos Prestes. Eu não lembro o nome do pai do meu filho, mas eu tô grávida. Tata, não lembra o nome dele? Eu sei que começa com alguma coisa de Luiz. Termina com alguma coisa de Carlos Prestes. Carlos Prestes, mas eu não me lembro quando eu conheci ele. Agora, Zé Pequeno, dadinho ou caralho, meu nome é Zé Pequeno. Dadinho ou caralho. Meu nome é Zé Pequeno. Que isso, louca? Nazária Tedesco, olhando pro espelho e falando gostosa pra caramba. Gostosa. Essa frase ela fala pra ela mesma, você sabe que não é mole de bobeira, mas tá maravilhoso. Sabe que novela é assim, do Násia tem que chorar, então eu quero que a gente tente fazer essa conversa agora chorando. Tô com dificuldade. Qual é o seu estilo de filme preferido? Eu gosto de drama, Tata. Baseado em fatos reais. E você tem acompanhado as novelas da Globo? Não tô tendo tempo, Tata. Porra, acabaram de te contratar e você não é capaz nem de acompanhar. Eles me colocam pra estudar de noite, Tata. Mas será que você não conseguiu prestigiar a própria emissora que te chamou? Eu tô me sentindo muito mal por isso. Você não percebe que eles investiram muito em você pra que você falasse uma coisa dessas. Por acaso, você tem visto a Record, não, né? Você viu a Record com certeza, não foi? Eu conheço! Eu conheço esse merda! Vai fazer novela bíblica, não é? O merda! Nero, a gente foi atrás do seu passado. De quem é esse filho? Sacanagem. A gente foi atrás do seu passado em Curitiba. Curitiba é um lugar, uma nascente de grandes artistas, mas também késsera. E a gente queria saber como é que foi a sua... A gente não, eu, né? Que eu tô sozinha, mas também com ela. Tudo bom? Tudo? Como é que você tá? Quando sozinha assim há muito tempo, gente. Tô meio de cara, não fica se preocupa. Mas como é que era a sua infância em Curitiba? É uma pergunta séria mesmo, que a Bial mandou pra gente. Oi, Bial. Perguntei, sim. Isso. Eu não passei a infância em Curitiba. Vocês foram pro meu passado bem errado, né? Quem fez essa pesquisa? Foi o Renato Aragão. Ele foi demitido por causa disso, da Globo. Olha como é que a vida é. Foi por causa disso. Mas você nasceu em Curitiba? Eu só nasci em Curitiba, já fui pra São Paulo. Eu voltei só adolescendo, mas adulto, quase 20 anos eu voltei. E ficou até que idade em São Paulo? Até em São Paulo, só passei adolescência lá. Ué, mas tem um hiato aí no Tiba. Mas essa é a sua vida, o programa é essa a sua vida. Curitiba, não. Olha aqui, você nasceu Nero. Nero nasceu. Nero nasceu. Em Curitiba. Em Curitiba. Já foi, com dois anos, foi pra São Paulo e passou até, ficou até 17 anos. 17, aí veio pro Rio. Não, aí voltou pra Curitiba. Engraçado. Então, o roteirista não tá errado, não, né? Não, tá. Você pegou uma informação, nossa, que isso é tudo bem com a gente. E a gente tava certo desde o começo. Que loucura, como é que a vida é? Como é que a gente nos prega pregas e peças também. Você, então, você teve uma infância, uma adolescência em Curitiba. Eu falei infância porque você era um adolescente mais infantilizado, mais imaturo, né? Não, não é não? É isso. Mas você se descobriu artista, eu vou usar aquelas lágrimas pra essa caralho, em Curitiba, em São Paulo, não descobriu. Como é que foi, Nero? Você descobriu, você começou os seus experimentos, mostra o que eu mostro, em Curitiba, em relação a ser ator. Peraí, Alexandre Nero, vem pra cá, Alexandre Nero, que saudade. Eu nunca sei se eu deveria se mudar, sério, Tatiana. Você fez a única brincadeira que eu não gosto. Sério, é? Não, não. Não, mas eu mudei meu nome. Tá bom, tá bom. Não, eu mudei meu nome porque... Natália, Natália, eu sempre pensei, sei lá. Eu sempre pensei que era Tatiana o seu nome. Engraçado, né? Que a gente pesquisou a sua vida, mas você não se deu o trabalho de saber meu nome. Agora, todo mundo conhece o Nero, o ator, mas pouca gente sabe que você começou na música. Eu queria saber, você lembra qual foi a primeira música que você compôs? Ou a música que você começou a tocar e falou, pô, eu quero... O que houve? Eu fiquei sempre ridícula, eu lembrei. Lembrei e comecei a rir, porque ridículas sempre são ridículas as músicas que a gente começa. As primeiras coisas que a gente faz como artistas, na verdade, a gente se desenvolve. Na verdade, até hoje eu costumo fazer as coisas, a gente faz coisas ridículas, né? Nero, você não chegou a responder a pergunta não, você sabe, né? Você tá acompanhando? Eu tô fugindo. Você começou a pegar o violão pra aprender ou pra comer gente? Por que que você... Quando que você teve esse interesse pela música? Pra aprender. Ah, aquele que esquece que temos amigos em comum. Era pretenciosa, eu sempre fui pretencioso, né? Era pretenciosa, super política, era essas coisas. Eu quero saber se você, com a sua pretensão maravilhosa, faria dupla com alguma dessas pessoas. Com quem você faria uma parceria? Renato Russo ou Cazuza? Renato Russo. Ele não aceitou, tá? Mas só pra te coisa aqui. Gretchen ou Anitta? Cara, olha, bicho, nossa, por que que eu demorei? Porque eu tava tentando lembrar. É... Quem é Anitta, não. Quem é Gretchen? É o Chan ou gera samba? É o Chan. É o Chan. É a mesma coisa, sabia? É. A gente pôs mais de babaca. E agora eu quero ver perguntas que só você pode fazer pra você mesmo no quadro Nero Entrevista Nero. Você entendeu alguma pergunta do programa? Não consigo entender direito o que a Tata fala. Que é impávido. Tem uma música, né? Impávido, Colosso. Tem um hino nacional, alguma coisa assim. Nero, você é considerado velho. Como que você se sente? Até você, cara. Nero, como você se sente sendo um dos mil e quinhentos melhores atores da Rede Globo? Dois mil e quinhentos? Tem tudo isso aqui, não é louco? É, na verdade, tem setenta, mas foi onde você se encaixou. É um lugar digno. Nero, eu sou eu, você é você. O que você perguntaria pra você mesmo, sendo que você sou eu ou você é você? Mas eu sou eu mesmo? Sim, mas... Não, 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 pode, pode, pode falar. Não, pai, termina, termina, termina a pergunta. Não, termina, porque é... Muito obrigado pela entrevista. Nero, maravilhoso. Eu queria fazer algumas perguntas pra você, tirar algumas curiosidades, umas dúvidas que nós, seus fãs, eu uso aspas, temos em relação à sua vida sexual. Porém, de maneira muito leve, então você fica à vontade de não responder. Como você fez durante todo o programa. Entre um ato e outro, você pede o intervalo ou segue, só troca a camisa e segue? Intervalo? Grande intervalo? Meses? Meses. Já foi pego batendo um texto aqui no toalete? É... não, nunca fui pego. A sua invocadura é mais pro estilo gaitinha ou é um estilo trombonezão? É... Eu chuto com as duas, chuto com as duas. Você joga um óleo antes ou já sai tacando fogo em Roma? Hoje eu tô tacando óleo. Antes eu fazia, eu jogava fogo. Agora eu tô velho. Não, Nero, você tá nessa fase, querida? Não, tô brincando. Quando um avião arremete na hora da decolagem, você remarca o voo na hora ou deixa a viagem pra outro dia? Avião arremeteu. Você fala, não, eu vou comprar essa caçada pra outro dia ou não? Você fala, não? Eu marco. Não, na hora. Na hora. Não tenho medo de avião, não. Mas você tá entendendo, né? A gente não tava falando sobre, sei lá... Ah, metaforazinha? Você respondeu cinco perguntas onde você falou que você enfia a boca na... Ah, era tudo assim? Era, Nero. Quem é, Nero, Nero? Isso é verdade, a pergunta era certa. Nossa, eu perdi lá o começo da fio da meada. Tá, você falou que você deu o cu para o... Então, você bate texto sozinho? Gosto de bater texto sozinho em casa? Tô ensaiando, tô batendo meu texto aqui. Muito, bato muito texto. Bato muito texto. Todo dia? Não. Pede ajuda pra amigo, amiguinho teu próximo? Um colega que te conhece legal? Ah, sim. Você já fez o show da virada aqui na Globo? Já fez, não? Show da virada, vários artistas entram. Já deu o show da virada, não? Sei, sei. Não, não. Não, não. É um arquivo confidencial. Aham, sei. Agora eu tô entendendo a piadinha. O programa inteiro era isso. Aquela aqui. Coxia é um lugar escuro e sagrado e inacessível ou um livre transo para os seus amigos? Não, é da vontade. Seus amigos podem ter acesso à sua coxia com muita facilidade. Ai, caraca. Eu tô pensando... Essas metáforas tão complicadas pra mim. Tão tensas essas coisas. Não, não. É, depende. Quem é o amigo? Depende, ué. Quem é o Leandro? Você já perdeu o papel principal pro figurante? E ficou sabendo? Como assim? Ele pegou o meu papel? Não adianta ficar levo. Deixa eu fazer a piadinha. Deixa eu fazer o meu cérebro. Precisa pensar na transformar o texto na metáfora, entendeu? Mas eu mando por e-mail, né, Nero? Já perdi pra caramba. Virei figurante. Muito. Eu gosto de ser figurante. Não, mas você era o papel principal. Eu já entendi. Ah, tá. E já perdeu o meu figurante? Agora entendi. Agora eu tô entendendo tudo. É? Claro. Rápido, hein? Passou duas horas. Eu quero ver. Você nasceu em Curitiba, Nero? Tudo isso é que eu quero saber se você nasceu. Eu sou ator de processo. É que eu não costumo fazer essas metáforas. Eu costumo falar direto. Então é difícil. Ah, é? Você bateu alguns recordes na história da Big Brother. Você sobreviveu a nove de dez paredões. Teve o menor percentual de votação, 0,44. O que você atribui ao fato de todo mundo te amar menos a Ivy? Mas no finalzinho, lá deu o braço a torcer. Deu mal. Olha, cara. Eu vou te falar. Essa é a surpresa, Tatar. A minha participação foi surpresa atrás de surpresa. Você saiu do Big Brother. Sim. Torceda do Flamengo. Já vamos um VT, não tinha porra nenhuma. Vamos voltar aqui pro negócio. Ivy. E voltamos aqui. Você saiu de um confinamento no Big Brother e foi direto pra um confinamento da quarentena. Sim. Você se acostumou depois? Ou você, tipo, se filmava cagando? Você tinha ainda de imaginar que você tava sendo filmado? Porque eu já fui no Big Brother e tem uma câmera estrategicamente na diagonal do nosso cu. Ela vê o cu fazendo assim, despejando e voltando. Vou te falar que eu fiquei três dias sem ir no banheiro. Por isso que eu tive aquela primeira discussão, eu tava enfesado, com certeza. É sério, porque eu entrei em pânico. Primeiro dia eu já entrei em pânico, porque quando eu entrei, eu lembro que eu fiquei apertado pra urinar. Eu era o número um. Todo mundo faz em qualquer lugar. E eu falei assim, ah, tá tranquilo. E aí eu lembro quando o Peixinho falou assim, ah, o banheiro é aqui. Aí eu fui amarradão, tava muito apertado. Aí dava bolinha assim, vai. E tinha uma câmera. Aí tinha uma câmera. Aí eu falei, aí eu lembro que, foi muito engraçado, eu falei, gente, tem uma câmera dentro do banheiro? Aí ele, não. Eu falei, mas dentro do vaso? Eu falei, caraca. E aí eu comecei a praticar, né? Eu urinava assim, né? Com licença, gente. Mas vai urinar aqui. Aqui assim, eu botava a cabeça na parede, assim, né? Pra tampar. Pra tentar tampar, né? Mas, ô, Babu, dizem que eles põem GoPro na cabeça do pau pra você continuarem vendo. É um negócio sinistro. Mas como que eu... O que eu fazia quando ia assim? Dizem que Bamba tem até hoje uma GoPro no cu. É uma coisa séria isso porque é Globo faz. Você vai ali, você vai ver uma pessoa, a produção tá observando se a pessoa tá bem. A produção tá rindo, galera. É, provavelmente. A produção não tá preocupada com o seu cocô. A produção tá... Mijem-se. Mijem-se uns nos outros pra gente ter uma audiência. Tem gente que mijou na sala também. Ah, Boca Rosa, não foi? Também. Teve outra pessoa que mijou na sala? É a Fai. Não gosta de você, não vejo vontade de você. Não é boa aqui, tá? Entre nós, na moral, qualquer coisa nem vai lá, mas vai sim. Você se masturbou no Big Brother? Impossível. Gente, impossível. Aí sai pela pela boca, né? Impossível. Eu vou te falar nem... Você ficou quantos meses? Mas então, mas nem quando você acorda, que geralmente a gente acorda animado, eu já acordava preocupado. Meu Deus, tá alguém filmando, tá alguém filmando isso. Gente, isso não tem nada a ver. Mas você, não houve nenhum tipo de masturbação? Uma leve tocada assim? Não, só pra lavar, só pra lavar. Masturbação não. Eu? Mas aí pra lavar também ele não fica achando que é, opa, sou eu e esmorece? Não, ele ficou muito envergonhado, porque é o seguinte, tinha o ar-condicionado, né? E eles brincavam com aquele ar-condicionado. Você tinha que tomar banho, o nosso banheiro era dentro do quarto. Então, não é, ainda bem que eu tava tranquilo, porque eu não queria ficar me exibindo, não, até porque... Ih, babu, a bula no frio, o pau fica desse tamanho, gente. Rolava droga escondida? Hã? Uma droguinha escondida? Pá, tum, pú, pú, tum, pú, 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 pú. Não, não é, a gente fica pré-confinado. Eles levam nossas bolsas, a bolsa toda. Levam nossas drogas antes que a gente possa, ou se for o quê. Agora, Camila, antes de trabalhar na TV, você tinha feito vários testes na Globo e, de repente, surgiu a oportunidade de fazer a Angel, que foi essa personagem que arrebatou todo mundo. E você foi, assim, um estrondo, foi um marco. Quem não ficou à noite com foto sua, passando pelo corpo, falando, meu Deus, por quê, Deus, me deu uma chance com essa mulher? E você tava com medo de fazer um teste? De verdade, tava. Você tinha feito outros testes na Globo? Ah, já tinha feito uns 10. Sabe quem passou pra esse teste que você fez? Quem? Não, não sei também. Não, não sei. Ah, tá. E como é que foi o seu teste? Você foi várias vezes o teste? Então, na verdade, cheguei aqui na Globo e tal, eu lembro que eu tinha que tirar a blusa. Era um teste muito ousado. E pela minha falta de experiência e até de pudor mesmo, eu fiquei... Ai, não tô me sentindo segura pra fazer isso. Eu não acho que eu vou dar conta de fazer isso. Você não tinha feito nada como atriz, só testes. Só testes. Cara, você é muito... Não tô caralhando de coisa, não, porque você realmente é muito boa atriz. Você fez coisas muito diferentes. Muito. Diferentemente de mim, inclusive. Graças a Deus, tá. O Valsir até me confessou isso numa live, que ele não queria que eu fizesse a Mafalda. Em Eta Mundo Bom Depois. Porque ele falou... O Jorginho, o Jorge Fernando, falou... Cara, a Camila é a Mafalda. E isso eu ainda tava gravando Verdades Secretas. E o Valsir, imagina, a Camila é minha angel. E ele, não, a Camila é a Mafalda. O Jorginho também muito, né? Pô, Jorginho, Jorginho... Cara, o Jorginho faleceu no dia seguinte que a minha filha nasceu. E o Rafa amava muito o Jorginho. E a gente tinha acabado de fazer Verão 90. Vocês foram os protagonistas da última novela do Jorginho, né? É. E foi muito especial, assim, essa última novela. E a gente não sabia que era a última novela, né? Agora, na verdade, o Segredo tinha que era mais difícil. Fazer ser nas duas ou acreditar que a dona nenê era uma cafetina. E a gente fala que, na verdade, quem faz novela sempre fala... Ah, não, beijo técnico. É técnico. Tem muita gente ali. Não tem nada. Não tem clima nenhum. Eu sou atriz e digo isso é mentira. Porque quem quiser transformar aquilo ali, quem quiser... Quem quiser. E aí eu quis. E ajo, coração, eu quis. Você passou por alguma situação, assim, de ficar nervosa com isso? Porque eu já fiz cena nua. E é uma cena nua de comédia. Eu abri um espacar no chão, meus lábios faziam assim, recebia um pouco de vento... Aonde? Eu não vi essa cena. Em Amor à Vida. Que eu cheguei até a ter uma abertura vaginal 7.2, bem maior do que eu costumava ter antigamente. Eu vejo você em qualquer novela. Você realmente é muito bonita. Eu já tive em todas as situações que você é. Você tem um ângulo seu melhor? Tenho. Não é um ângulo melhor, mas é porque eu gosto muito dessa pinta. Cara, você tem a cara toda linda. Eu gosto dessa coisa. Mas ela não tem desse lado. Eu gosto dela. Então eu sempre... Eu acho que porque sempre apagaram todas as minhas pintas nos photoshops da vida. Porque eu realmente tenho... Só nas costas eu devo ter mais de 30... Entre 30 e 40 pintas nas costas. Isso é a marca da promessa. Você liga os pontos? Que cada pinta vire um milhão. Amém. Eu sei como é que é. Uma vez eu fui... A primeira vez que eu fui à praia com o ex-namorado meu, o primeiro namorado, eu tinha uma pinta aqui. Tava em São Pedro da Aldeia. Ele tirou a minha pinta e falou, ai, socorro um cocô. Juro pra você. E ele tentou tirar. Ai, eu tirei essa pinta. Eu tenho uma pinta. Ai, eu tirei uma pinta aqui também. Tá, tá. No mesmo lugar. Ai, delicinha, caraca. E a primeira vez que você chegou aqui no Projac e você achou estranho, você viu o Bruno Gagliasso com um metro e trinta e falou, caramba, as coisas são diferentes. Eu confesso que eu falei, Bruno, um e sessenta. Bruno é, o Bruno, a gente estava com ele no lugar dessa mesinha. A gente apoiava nele. Mas a TV, ela mostra, por exemplo, eu não acho. A gente, obviamente, você é mais alto do que eu, mas dependendo do ângulo não dá pra ver. Eu acho que não. Por exemplo, assim. Você quer que eu fique em pé? Não precisa, não. Fica. Pode. Vamos pros comerciais. O que a gente estava falando? Ah, menina, eu não sei. Vamos só fumar aqui e falar as coisas. Eu queria saber se você faria outros papéis da casa do quadro. Tem limites, Angel? Você faria par romântico com Felipe de Loma em saltimbanco. Os dois, o inimigo agora é o cachorro. Eu nunca assisti saltimbanco. Mas o problema não é o Felipe de Loma, não, gente? E você faria cenas quentes com o Jane Kiney se eles usassem só um micro-tapa-sexo que tampassem só uma bola e a outra ficasse assim, observando? Faria. O que você trouxe da menina do interior que você usa como sabedoria até hoje? Tem essa coisa de, ah, não conversa com cobra, não fala com estranhos. A Globo é um lugar que tem um monte de estranho e um monte de cobra. Mas você... Muito estranho. Você, com que sabedoria você trouxe da menina do interior pra cá? Olha... Ou isso você perdeu? Ou você foi criando mais... Não, não se perdeu, mas se transformou à medida de que eu sempre fui muito inocente. Eu não tive muito contato com a maldade. Então, eu acho que hoje eu sou mais esperta pra reconhecer a maldade nas pessoas. Não, mas você... Você chegou a fazer amizades verdadeiras na Globo? Poucas. Bem poucas. Bem poucas. Assim, eu nunca também fui uma pessoa de muitas amizades justamente por ter essa vida nômade. E a gente também, infelizmente, é colocada pelo público uma contra a outra o tempo inteiro, né? Eles comparam muito a gente, colocam a gente como inimigas o tempo inteiro em competição o tempo inteiro. E isso dificulta você ter amizade. Pô, você se vê fazendo isso durante muito tempo? Eu não entendi a pergunta. Você se vai fazer... Gente, meu Deus tá super vermelho, é porque eu tô sentindo queimar a minha bochicha. Sério? Não tem ar relacionado na Globo mais não, gente? Minha da Globo tá péssima! Pior que eu tô quase pelada aqui já. Com quatro anos você disse que você já cantava de maneira muito virtuosa, hero. Você consegue cantar de uma maneira talentosa uma música que seja mais latino, seja mais uma coisa mais assim que a gente tem dificuldade? Por exemplo, um é o Tchã no Egito. Como é que a gente faz pra transformar essa música num ré? Até num ré sustentido. Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Minha culpa de hoje tá se fudendo em casa assistindo isso! O homem tá bolado, falou, por que que eu chamei o Jaime, como é que é? Beto de Jamaica É, compadre Foi ruim, foi ruim não? Chorando sangue em casa, falando com a gente. Um beijo pro compadre que eu adorei. Beijo, compadre Washington, chama? Ele não tá assistindo, não tem TV não. Ah, tudo bem. Compadre Washington tem TV não há muito tempo. Eu queria aproveitar esse seu talento maravilhoso Já que você fez o musical ré E fazer um musical com você no quadro Só Cláudia Raia, pode? Aí! Então, por exemplo, eu te faço uma pergunta A gente começa um musical qualquer Ou você pode começar também Porque eu tô toda sua fã Tenho vontade de alcançar essa caneca Mas a saia vai subir Cuidado Com o que pode fazer bem de fininho O que vai subir é minha saia e mostrar o meu shortinho Cuidado Quando for pra trás Você sabe como é Eu sei bem como é E mesmo assim Eu faço o que eu quiser E dando ré E dando ré E dando ré E dando ré É diferente E você sabe que eu dancei E quanto mais eu faço isso Grudo meu abisso Paramba, melhor Mas você Você sabe como é Me ensina a ser linda e delicada Lindo e delicada? Como você é Não tem Como te ensinar Porque eu vim assim Eu sou assim Eu sempre fui assim E você, Tata? Sei que você é tudo isso Agora diga pra mim Você também é Você também é Agora só falta o quê? Ficar de pé Ficar de pé Ficar de... Desculpa, foi inevitável Não tem problema Olho cores, vejo o azul e o vermelho Caramba Todos dizem que eu sou pequenininha Mas eu tava de joelho Eu vou cantando hoje Hoje Eu não paro Eu não paro Até de manhã Até de manhã O meu sonho é ser alta Ser enorme Paga em pé Como a Ana Rickman Tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca Ana Rickman É E aí a gente ganha nossos milhões Queria dizer que essa montagem devia ser premiadíssima Rodrigo, você é maravilhoso Eu adoro você E com muita educação eu diria Vaza, meu irmão Quero falar com a Agatha Muito obrigada, Raxan Pode sacar Agora que o Rodrigo sabe Eu posso perguntar pra Agatha Moreira Pegou o C mais certo? Peguei Com certeza É o homem da tua vida? Da minha vida É difícil responder isso também gravando, né? Como falar? Sabe que não Cara, vou te falar É a primeira pessoa que eu posso chamar de amor da minha vida Sério? Real. É. O que ele viu em você e não em mim? Sacanagem. Você realmente, eu sei, eu estava olhando com você, tem uma galera que fala assim, ah, essa galera só é bonita porque está na TV. Só que, cara, uma galera que é bonita, ela realmente é bonita. Eu lembro que quando eu fiz uma novela com a Paola, no meu estojo tinha três negócios, nele ela tinha um rímel. Tipo, eu precisava de três demônios de tinta e um padre do Fábio de Mello benzendo e me operando e o Dr. Fricks fazendo todo um trabalho de obra de arte, como era o Brito quebrando, ficando assustado. Você trouxe essa galera? E a outra pessoa, e a Paola só com rímel. Eu quero saber se você é humana. Já soltou um peito no camarim e disse, gente, tem que lavar o figurino, isso aqui está complicado. Não, mas já saí do banheiro, tinha gente querendo entrar no camarim, eu falei, não entra, não entra que não está legal. E estava só você lá? Ou estava a Renata sorrar assim? O que houve, gente? Não, estava só eu. Já posso ir? Estava só eu. Já achou que eram apenas gases e no meio de uma cena se cagou? Não, mas já fiz isso na cama. Já fez cocô na cama? Uhum. Já velha, Agatha? Já hoje em dia? Já velha. Rodrigo viu ou não? Eu fui tudo culpa do cachorro. Já acabou a calcinha em uma viagem, você virou do avesso? Já. Já acabou o papel e se enxugou com uma meia? Com a meia, não. Mas eu já usei outras coisas. O quê? Eu só uso meia. Sempre com a meia? Não, eu já passei por um sufoco, uma vez que não tinha papel. Eu já enxuguei com o próprio rolo que sobrou. O de... O de... O que fica? Pornô assistes? Juro que eu fui assistir pornô depois de velha. Você tem 28 anos, né? Depois de velha é maravilhosa. Beleza. Vocês assistem juntos? Já assistimos. Rodrigo, vem pra cá contar, Rodrigo! Você e sim, mas são vampiros, são atletas, não mortais aleatórios, todo mundo é gato, são artistas. Você sabe como isso é irritante pra nós, humanos, de famílias extremamente medíocres? Ah. Ah, é um negócio de 10 minutos. Assim, você é modelo, você é modelo, né? Não. Não, mas é, poderia ser. É até aquele galãs feios lá que a gente é quase capa. Eu tô só... Cara, eu vou te falar. Imagina, tu fala também que eu sou feia? Mas não é não. Isso que eu queria ouvir de você. Que delícia, adorei a sua presença hoje aqui no nosso programa. Vocês, na verdade, vocês fazem parte. Tem grandes lendas urbanas ao redor de vocês. Coisas de espelho, que você não pode falar à noite, que aparecem uns simas desse. Tem gente que tem uns oito simas por aí. São vários simas, são todos vampiros. Todos. Eu sei que vocês são vampiros. E eu quero entender como é que são essas lendas urbanas simas. E a Globo anuncia essa primeira série de animação de Simasons. Agatha Moreira se diz frustrada com a demora de Rodrigo pra pedi-la em casamento. Abre aspas. Ou fode, ou sai de Simas. E vem sucesso aí. É lançado hoje o novo DVD duplo. Ao vivo da dupla Simone Simas. Dica pra criançada. São Paulo comemora a chegada de um novo parque temático. O Simas Safari. Cultura. Orquestra Nacional anuncia a formação de nova orquestra simasfônica. E pra finalizar, fiquem agora com o grande sucesso do gênio de Javan, Teus Simais. Me confundem. Muito obrigada. Essas foram as lendas urbanas da família Simas. Teus Simas. Quero aproveitar o talento maravilhoso que você tem como ator pra aprender com você no quadro Toque de Brothers. É o seguinte, eu vou dirigir você numa série. Tem uma ficha aí, higienizada, mas eu não confio. E aí você vai... Então a gente lê uma coisa e eu leio outra. Amor é puro. Péssimo, hein? Que isso? Eita! Entonação fora do tom, hein, querida? O amor é o fogo que arde. Não, esse amor, mas esse amor tá muito sofrido. Tá. O amor... O amor é o fogo que arde. Não, mas aí também não é a rede TV já falida querendo chamar a galera. O amor, galera, vem assistindo nosso de um programa, não. O amor é fogo que arde. Isso, é o William Wack que acabou de acordar naquele cachorro que ele morava e isso. É a ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Luiz Camões. Maravilhoso. Maravilhoso. E o próprio Luiz aplaudindo, o que é bastante esquisito. Você é um grande ator e tá, obviamente, fazendo essa grande brincadeira maravilhosa aqui comigo. Mas você fez Tim Maia, que também mudou a sua vida. E você fez brilhantemente. A gente tem algumas cenas, a família não autorizou. Epa, que pena, infelizmente. Porque o Tim Maia foi um dos caras mais talentosos e também com uma loucura muito artística. O que você precisou fazer pra chegar nesse nível de loucura criativa dele? Eu tava fazendo uma peça e eu falei pro meu diretor, eu falei, caraca, vou fazer o Tim Maia. Ele lembra que ele ficou empolgadão, aí ele falou, o Tim Maia tinha uma coisa que assim, parecia que ele tinha um, né, ele andava no próprio, isso, eu falei, aí eu falei pra ele, ih, bicho, você tá fazendo assim, então acho que eu vou ter que engordar, né? Ele não era exatamente um sex symbol, mas eu também não tava tão gordo assim. Aí eu falei, cara, eu vou engordar. Você ficou diabético por causa desse cara. Não, não, não. Naquela época, ela tava tudo sob controle. Eu falei, mas eu quis, eu quis ter essa sensação. E eu comecei, assim, de uma leve pochete, eu cultivei uma mochila, e ela virou uma mochila de viagem. Tem uma história que você encontrou com ele? Isso ela lá no Vidigal. Eu tava indo pra escola, meu pai pagava uma condução que me levava pra escola. E ele pegava na esquina, assim. E eu descendo, ele tava sentado na escada, Sondrão! Sondrão! Gritando aqui assim, eu falei, caraca, isso, seis e quarenta da manhã? Eu tava na PUC, eu via Marisa Monte, que eu sou muito fã, ela é muito discreta, comendo uma comida orgânica. Aí eu falei, Marisa, desculpa, é porque eu nunca vi você pessoalmente, eu queria dizer que eu sou muito sua fã, não sei o quê. Ela riu, aí eu vi depois ela comentando, acho que eu sou Marisa Monte. Eu falei com uma pessoa qualquer, que eu era muito fã, e ela nem era a Marisa Monte. Você sabe que a única vez que eu passei, que eu não me aguentei, foi com o Júnior, maestro, jogador do Flamengo. Ele é maestro, jogador do Flamengo? É, ele é um jogador do Flamengo, conhecido como maestro. Ah, o Júnior Baiano, mas não por causa? Não, o Júnior, o Júnior Capacete, o Júnior Capacete, meio campo, parceiro do Zico. Ele sabe quem se chama? Ele sabe quem se chama? O Zico esteve aqui, queridão. Não, então beleza. Zico, um beijo pra galera do Zico. Já que você falou que não ia fazer cinema ou televisão, e acabou fazendo em cena premiado, você entrou em contradição, seu quadro contradiga-se. É o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, e você, quando eu tocar essa campainha, você vai ter que mudar de opinião. Sempre achei isso muito difícil. E é mesmo. Eu vejo seu problema, Tata. Não faça isso, pra quê? Eu vejo. Eu não vejo. Eu te libero. Não vejo, não, não cansa tem nada, é putaria pura aqui, é putaria pura. Vamos lá. Você se dava bem com o Rafa Kalimann? Me dava super bem, eu achava ela super, bagunceira, insuportável, não suportava aquela garota, até porque ela tentava manter a organização da casa, juntamente comigo. Mas ela só tentava, por quê? Porque tava todo mundo filmando aquela porcaria. Não fosse aquilo, eu tenho certeza que ela faria também. Porque dá pra ver na cara dela que ela não faz nada em casa. Imagina, ela não faz nada em casa quando tá cansada, mas provavelmente ela tá sempre cansada. mas dá pra entender, porque hoje a mulher moderna não pode... Ah, tatá! Tão de sacanagem, é mais de meia hora. Fui apenas babaca, peço desculpas. Tim Maia, qual o segredo do sucesso? Tem que ser magrinho, né, meu irmão? Tem que ser branquinho pra caber na televisão, né, meu irmão? Que nada, negão que tá na moda, rapaz. O bagulho é ser negão, é nada. Maravilhoso. Tim Maia, quando você quer mandar alguém tomar no cu, o que você faz? Vai tomar no cu, o meu irmão. Ótimo, maravilhoso, era o que eu imaginava, era o que eu imaginava. É Kleber com K e dois Bs? É a numerologia? Nada, cachaça, meu pai deve ter... Cachaça. Meu pai bebe muito. Certeza. Mas sabe o que quer dizer Kleber? Não, o que quer dizer? Não, não pesquisei também. Meu nome, oi, Kleber, com K e dois Bs só tem eu. Você foi criado no interior também, assim como Camila. É, eu nasci na capital e fui pro interior, eu tinha uns seis anos. Onde do interior? Bom, Nazaré Paulista e Bom Jesus dos Perdões. Ficava bem na divisa. Ali na divisa. Bem na divisa. Ali na divisa. Você não sabe, aham, pegou marginal. Dom Pedro perto ali de Atibaia, sítios, casas. Lula, um Queiroz passando. Queiroz passando e... Aí, é Queiroz, ou é Camila Queiroz? Já pegou, já... Já peguei, a Camila já ficou. Você pegou Queiroz e assume, isso é uma coisa bem rara. É, né, cara? Eu não vi nenhum cheque com ela, aí eu falei, vou levar pra casa. Por que você faz esse negócio de bag and bug? é esquisitíssimo, Camila da Rebeta é de bag and bug, gente. Se eu falar disso, eu uma vez peguei também, foi terrível. E acordei inteiro, picado, achei que fosse uma reação alérgica, fui pro hospital, me deram uma injeção louca lá, comecei a ter um choque anafilático. Que? Tive uma reação gigante, assim, apaguei, comecei a ter tremedeira e tal, só sei que me voltaram lá, quando eu voltei eu tava na maca, ele falou que eu tive... Gente, eu ia dar pra vocês um pouquinho de bag and bug de presente, eu tô sobre arrependida, que destruiu a vida de vocês. Na verdade é um carrapato, gente, é igual um carrapato, vocês vão ver. Olha, você veio da fazenda e o normal é que os artistas terminem na fazenda. Não será. Não será, em nome de Jesus. Não será. Você tá repreendido, senhor, porque naquela emissora eu passo. Não é por isso, não, eu não critico nenhuma emissora, não, é só... Rede TV eu não vou, porque nem se tem, né? Tem que até ligar, tem que chegar meia hora antes pra ver se ainda tem, né, tá, gente? Daqui a pouco eu vou sumir, vou ser demitido também. Não, Deus me livre. Não, você não vai. Olha você, não vou. Você não vai se demitindo? Você também não. Imagina, você? Acho que não. Não, não. Acho que não. Eu sei tanto podre daqui, tanto podre que eu acabo com essa... Tá pensando por esse lado, eu também não vou, não. Ah, aqui só tem gente que se pegou aqui nos camarim. Agora, você se surpreendeu quando você chegou aqui na Cidade do Angel ou não era essa coisa... Não era o Daniel, não era um... Sabe o Daniel? Sei, Daniel. Esse é o Daniel. Não é o Daniel Sun, é o Daniel, é o Daniel jogador de satanejo, é o cantor satanejo. É, então, Daniel. Vocês estavam falando do Bruno, o Daniel e o Bruno. O Daniel é desse tamanho? Pô, o Daniel é baixinho. Achei ele é super alto. É que eu não sabia qual o Daniel. Você estava falando, pô, para, você estava muito confuso. Não, o Daniel é maravilhoso, gente. Bom, você estava lá. Ele é maravilhoso. Você pegou bad bug. Tum, achou canafilático, voltou. Globo saiu, recorda a gente não quer, voltou, Daniel, mínimo. Sem fazenda. Aí, você, Daniel, você saiu da fazenda e foi jogar vôlei? Fui, fui, fui jogar vôlei. Joguei Federação Paulista dois anos, dois anos e pouquinho. Você chegou a ser federado do mesmo maneiro. Joguei, joguei contra o Bruninho da seleção. Cadê o Bruninho? Não, não. Está ali atrás, logo ali atrás. Não foi nem chamado. Posso fazer perguntas? Pode fazer o que você quiser. E esse é o quadro? Seu saco está para fora. Fale três vezes, Jeba do Jiba. Jeba do Jiba, Jeba do Jiba, Jeba do Jiba. Dedada no vôlei, sinalização ou preliminares? Comente. Preliminares, com certeza. Na verdade, é uma agressão simulada. Aquele louco, né? Mas dá dedada no vôlei? Eu acho que é mais difícil, né? Porque tem a rede ali no meio, eu acho que é mais complicado. O futebol, eu acho que tem mais esse contato ali, que vai ali, roubar uma bola. Ai, quero jogar, vamos marcar uma palavra? Eu acho que... Qual era a sua posição no vôlei? Atacante ponteiro. Você inventou, não tem aí pra mim. Não, mas eu sou baixinho. Tenho 1,80 só. Ai, 1,78. Ai, gostaria de ter mais um. Pro vôlei, pô. Pro vôlei, 1,80 não é nada. E pro 53, pra uma vida não é nada, cara. Agora, não é vacilo você bloquear a pessoa sem avisar? Não tem coisa... Não é vacilo, não é vacilo. Você é essa pessoa que termina a relação, tipo, de forma babaca, termina, bloqueia e não fala mais, apaga as fotos? Eu apago. Eu acho que quando termina também, termina, termina. Ai, eu sou time Brumário, eu adoro essas coisas que vai, volta e trai, e depois é roto. Não rola. Falhou numa levantada? Ainda não. Você com quantos anos? 34. Sério? Nunca falhou numa levantada? Será que é comigo, gente? Você tá vendo? Uma galera tão nova, já com problemas. Quem é o cara da sua geração de atores que te inspira? A inspiração é muito diferente. Eu me inspiro muito nos mais velhos. Realmente eu me inspiro nos mais velhos. Porque eu acho que a nossa profissão é aprender muito pra gente conseguir chegar um pouco perto do que eles têm de vivência, de história. Pô, tem uma coisa. Paulo José. Paulo José, essa história vale a pena contar aqui, porque não tem jeito, só poderia ser aqui. Paulo José, uma vez eu tava na igreja, ia ser o momento que ele era desmascarado, porque ele fingia que ele era falso médico, tal, não sei o quê, ele ia casar, e toda igreja, a cidade inteira ia saber dele. Aí, do nada, Paulo José, ele olhou assim pra mim, você vai ser desmascarado, não vai? Falei, vou. Tá com medo, não tá? Falei, tô. Então, na hora do medo, quando você vê o susto, pensa no cu. Aí eu olhei pra ele, assim, eu falei, Paulo José, ele olhou pra mim e fez assim, ó, tudo acabou. Pensa no cu, respira. Cara, aí eu olhei praquilo, e aí eu falei assim, quando eu parei pra pensar, né, eu vi que de repente dá um branco, realmente dá um vazio. aí eu falei assim, ó lá, tipo, é, Paulo José, muito obrigado. Gente, maravilhoso isso, pensa no cu, vou pensar no cu. Não, esse, Paulo José. Descreva sucesso em cinco palavras. Agora, a gruva é mais linda, hoje. Pode contar. Realmente. Defina respeito em três palavras. Todo mundo merece. Um, dois, três, ok. Tô acostumada com Cid Moreira. Agora, com o Lá menor. Você, 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 ainda sonha com algo que ainda não te realizou. Você quer que eu que perca toda a minha... Com algo que ainda não realizou. Tenho vontade de ir para a Espanha um dia, talvez. Eu queria cantar contigo em espanhol. E se pudés, agora sim. Tô, a sorte que não entendo, caralho, algum que l'abalás, senão poderia responderte altura, pero não tenho altura, já sei o que vai dizer. Quere me fudir, queres me fudir, e queres me fudir. Eu nunca quis te fudir, e se não tens altura, já não tens problema, porque tens uma cintura. Eu quero dizer, vou rimando nesse verso, pra dizer que glória é a raiz do universo. Por isso, brasileiro, vem agora e não negue, a dona do Brasil é a glória e ela entregue. Eu vou te dizendo por isso, eu tenho um faro, você é inteligente e se esfora. Caralho, é, é, a Dada chamou aqui, ela chamou as bicha e também as travesti. Eu chamo todo mundo, você sabe e eu sei, você é tão talentosa, porque falam que é gay. Me fala, meu amor, esse Brasil não tem jeito, ninguém olha através, baseado em preconceito. Mas o Brasil tá assim mesmo, e tá tudo ligado, estaria diferente se não fosse o sal no rabo. É verdade, a religião, amigo, isso não é fé, o nome disso é opressão. É verdade, tatá, o nome disso é opressão, mas pra acabar opressão, eu vou descer até o chão. Vai descendo até o chão, vem aqui, verdade eu trago, porque eu tenho um metro e meio, mas eu faço um estrago. o amor é tão legal, o amor é experiência, pra mim é atitude, minha beleza, inteligência, então eu vou... O amor tudo de bom, é, eu sinto o rei, eu tenho um metro e setenta, tá, tá, tenho um metro e meio. Mas eu gosto de você, seria tão legal, se a gente ficar junto, o Vitão fala, meu casal. Vitão fala, meu casal. É o meu casal, meu casal, o Vitão fala, meu casal, casal. Desculpa o que eu falei, agora eu trago um dado, todo o meu trabalho é baseado, embaseado. Aqui no Brasil, eu fiquei sabendo, mulher solteira livre, ela é braba, ela faz o que ela quer, e isso não remove. É verdade, todo mundo fala, critica a Luísa, falando da menina, eu te pergunto, e precisa, eu acho isso foda, você sabe como é, a Luísa sempre sofre, só porque ela é mulher. É verdade, você acabou de falar um fatão, quero ver se vai sofrer do mesmo jeito o Vitão. Olha, eu não sei, mas isso é muito bom, só desejo felicidade pro Vitão e o Whindersson. É verdade, é verdade, eu vou confessar, pode ser que eu faria o Whindersson, mas isso eu jamais vou confessar. Parem de brigar, parem com esse fight, essa aqui, a Gloria Glove, e te ama, o Lady Knight. eu tô pegando, aos poucos, eu vou desmistificar esse casal maravilhoso. Como a gente falou anteriormente, vocês se conheceram, em Malhação, em 2012, eita Deus, que nunca me chamem em nome de Jesus. Mas depois, vocês começaram a perceber que havia um algo a mais. Havia uma vontade de ambos da famosa penetração técnica. Técnica? Como é que foi esse primeiro dia de vocês? Primeiro dia que rolou. Pá! Foi... desfou um peito, tum. Brochei. É? É. Ah, viu, Rafa? O que é que eu te falei? Como é que é? Não é assim? Eu tava mais bêbado que não sei o quê. Aí broxou? Brochei. Tava nervoso, bêbado. E a Agatha? A Agatha ficava... Tá tudo bem. Ah, brincando assim, vamos ficar brincando. Aí eu falei, ah, vamos fazer... Vamos fazer de outras formas. E foi isso. Mas rapidinho, mas como assim fazer de outras formas? Pá, Dê, tudo. Nossa, você pega pesada nas palavras, hein, Rodrigo? Ah, desculpa. Eita, menino, eu tô fazendo aqui um negócio sem gente querendo ir a câmera. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eita, loucura. Mas é a primeira vez que rolou mesmo, que falou tum, que você não broxou. Foi na vez seguinte, passados dois anos, como é que foi? Ainda não aconteceu. Tô zoando. Não, mentira. Eu sigo esperando. Foram uns... Não lembro quanto tempo depois, uma semana depois. Que semana depois? Foi no dia seguinte. Não foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Não foi, foi na semana seguinte. Vocês me dão... Não foi no dia seguinte que a gente transou de novo. Não foi? Não, eu não lembro exatamente, não. Não lembra, não? Não, eu lembro da primeira... Quando foi melhor e foi bom e... Quanto tempo depois? Mas eu acho que foi... Acho que foi... Acho que ao longo que a gente foi pegando mais intimidade, foi ficando melhor. No começo foi meio... É, não foi a coisa... Caralho, a coisa mais foda do mundo. Não foi tipo, caralho, a gente tem... Mas eu acho que é muito doido, porque a gente percebe que não é amizade, sim. Outra coisa, muito pela atração, por ter sido muito bom. Então, se não foi bom... Não é que não foi bom. Você insiste. Aí você vai insistindo. Não, não é que não foi bom. Só que não foi nada de... Meu Deus do céu! Sabe? Não foi isso. Mas aí a gente... a vida estava levando a gente para um lugar que a gente queria mais. Eu acho que o lugar de intimidade que a gente foi criando um com o outro foi super legal, porque a gente passou a ter a abertura para tornar aquilo ali ainda melhor. Então, acho que nada mais é do que você... Vocês foram moldando uma coisa que nitidamente não rolou, né? É porque muitas vezes quando você... Tipo, a primeira vez de qualquer pessoa, você não tem lá essa intimidade toda. Não é a coisa mais incrível do planeta. Então, eu vou falar uma coisa aqui. Na verdade, por exemplo, Rafa, ele ficou dormindo na minha casa tipo, dois meses sem rolar nada porque eu estava fazendo uma promessa. É verdade. E aí, eu tinha medo para ele ser muito novo. Eu falei, ai, meu Deus, acho que não vai ser bom e tal. E a primeira vez eu tinha vontade de uma festa. Eu estava com uma borboleta pintada na cara, essas coisas. E rolou e foi muito bom. E foi isso que eu falei, pô, tá aí. Acabei de abrir porta para um monte de mulher ficar mandando nude para ele, mas assim... Não, mas... Mas aí você... Você já estava com intimidade. Você já estava completamente em intimidade. É verdade. É intimidade. Mas vocês não tiveram uma malhação inteira de intimidade? Antes, eu levou sete meses para admitir que estava apaixonado. Vocês já não terminam, hein? A gente está pensando. Me avisa para eu passar um programa um dia antes e parecer que foi a gente que fez isso acontecer. Você ainda se surpreende com o mundo? E esse é o quadro Você ainda se surpreende com o mundo? Você ainda se surpreende com o mundo? Um mundo em que tem um robô que te liga de São Paulo cinco vezes por dia e quando você atende o próprio robô desliga imediatamente na sua cara? Você ainda se surpreende com esse mundo? Um mundo que escala Julia Lemers para viver a mãe de Giovanna Toneri sendo que as duas têm três anos apenas de diferença. Você se surpreende com esse mundo onde a pessoa tem que fazer história de cinco em cinco minutos mas diz que está muito ocupado para falar com você no telefone? Você ainda se surpreende com o mundo? Um mundo que pede empatia e respeito mas vai para o Twitter mandar o Bruno Galilhas tomar no cu de bobeira de graça? Você ainda se surpreende com esse mundo? Um mundo onde não é igual de oportunidade mas ainda tem gente que acredita em meritocracia? Você ainda se surpreende com o mundo? O mundo que escravisou pretos durante séculos e quando um branco sobe qualquer coisinha vem dizer ah, racismo reverso? Eu queria falar um pouco sobre isso porque você é uma pessoa muito esclarecida esclarecedora e você levantou temas que eu sempre fico pensando ah, o mundo mudou lógico, para a gente que fazia que discriminava o tempo inteiro as coisas estão mudando agora para quem sofreu discriminação sempre foi uma merda É a vida sempre foi muito dura eu morava no Vidigal que é uma favela aqui do Rio de Janeiro na zona sul do Rio de Janeiro e estudava no Jardim Botânico e era muito engraçado assim a diferença que era era muito louco você chegar assim e ir para a casa de um amigo seu e a sua mãe te ligar e falar babu, babu pergunta se você pode dormir aí por quê? porque está tendo tiroteio aqui? aí tu, caramba isso quando acontecia era bacana porque o problema é quando você chegava estava subindo no meio da ladeira e pá, pá, pá e tiro pra caralho aí você se esconha quando você pensa que está tranquilo aí você está pisando na porta da sua casa mão na parede vagabundo aí tu, caraca eu quero ser um homem gentil e amável eu só não sou fofuzinho porque as coisas eu ia para a escola assim eu ia para a escola assim sabe ligado? quando eu fazia um vacino minha mãe ô moleque sacou? então eu entendo até eu entendo qual era o desespero do tapa da minha mãe eu só sei que aquilo só não me deixou molinho mas não me deixou insensível a isso você liga a televisão ou está zapeando você vê um ser humano pisando no outro né? dizendo que ele é uma ameaça para você enquanto você está portando uma pistola você não satisfeito você pisa naquele ser humano ou o mundo ele está indo para os extremos porque ou você fica violento para não ser pisado ou você tem que criar você tem que ter muito amor para você ver isso tudo e não se desesperar não querer se matar sabe? porque as vezes eu olho para o mundo e falo eita mundo bom de acabar né cara? porque mas assim o amor que a minha família sempre me deu sempre me deu esse também esse fio de esperança aí eu falo assim então por exemplo por mais que esse cara depois de um tiroteio me mandasse botar a mão na parede vagabundo eu sempre respondi a ele boa noite e isso sempre fez com que eu nunca fosse agredido por um policial por exemplo eu nunca fui agredido por um policial porque eu estava sempre disposto a responder a truculência com carinho com calma agora a gente conhece o Babu Paizão esse homem feito eu quero saber do pequeno Alexandre Santana pessoa física antes do estrelato com o que você trabalhou antes de você descobrir que ele ia ser ator? ah eu fiz um monte de coisa fui office boy já vendi plano de saúde trabalhei de aderecista trabalhei na praia atrás das câmeras também eu trabalhei como assistente de arte com produção mas você tem 75 anos então né? hã? você tem 75 anos eu fui eu descobri as caravelas eu fui não isso tudo é e detalhe isso tudo era pra custear meus estudos como ator assim quando eu chego quando eu chego no teatro eu falo assim eu falo poxa que lugar maneiro aqui eu acho que eu seja capaz a televisão cinema parecia uma coisa muito distante muito distante até eu entrar no Nóis do Morro o que que você descobriu? por exemplo eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade e no teatro eu dei o primeiro beijo eu fumei o primeiro beck eu fiz todas as coisas e desses períodos da sua vida que momentos de adversidade você carrega? aquele que você fala cara isso me fez crescer isso eu não esqueci ah tá teve uma vez quando eu entrar no Nóis do Morro eu fui pedir pra sair mais cedo pra fazer as audições do Nóis do Morro e a pessoa que era minha chefe na época ela falou as barbaridades pra mim que graças a Deus eu tive uma família que me criou no meio de muito amor de muita perseverança eu vi muitas pessoas guerreiras então o que ela falou pra mim acabou servindo de combustível ela falou que eu não pra que que eu queria sair mais cedo pra que que eu queria fazer teatro porque eu era preto porque eu era feio que não sei o que eu lembro que eu dei uma resposta pra ela cara eu só quero fazer teatro só pra minha higiene mental pra minha higiene cultural inclusive eu fiz questão de ir lá passar com um prêmio na cara dela tudo bem querida mas enfim tudo bom gente como é que a vida mas essa mulher ela me fez ter vontade de fazer ela engolir palavra por palavra que ela falou pra mim eu tô com essa vontade ela não passa na minha frente essa mulher não passa na minha frente é inclusive eu quero te dar algumas frases eu vejo que você fala muito com com o seu olhar e você fala eu superei isso mas saiu terra e sangue aqui quando você falou dessa mulher você tem que apenas através do seu olhar demonstrar primeiro essa mulher piranha boninho quem sou eu pra xingar o chefe cara quem sou eu meu cu até aperta vou até falar obrigado até eu falo obrigado nem obrigado todo mundo fala obrigado aqui no boninho rato no big brother Brasil fez a mesma cara que fez pro piong eita que a gente tem imagem passaralho na globa esse passaralho que foi demitido todo mundo Renato Aragão foi pegou no mesmo Uber com Vera Fischer eu peguei a contramão que bom e vocês vocês estão indo pra onde eu tô chegando agora todo respeito tá gente pelo amor de Deus é não sente porra nenhuma não é contigo tá ótimo ficar bêbado em horário nobre por exemplo como a galera do big brother era bom demais né nossa e você sabe que eu não sou do álcool tá bom eu posso fazer a cara do teste do covid aqui pode nossa mas isso aí é ou no nariz ou no cu você tá assim que não sabe você tampando inteiro o seu pai era segurança do Teatro Fênix que é ele trabalhou aqui um tempão cara era o maior barato a coisa que eu mais gostava era o final de ano porque a Globo mandava um checão pra nós é pros filhos dos funcionários e hoje em dia não eles vão na tua porta e pedem dinheiro ajuda a gente a gente não tem como pagar você tá reprisando uma alhação terceira vez no vivo por favor me dá 50 reais aliás eu ouvi dizer através de um roteirista mesmo que você disse que no teatro você aprendeu de tudo inclusive começou a pegar a gente pegar a galera né pegar a galera como pegar como tá muito ingênuo hein Babu ah é? qual é o outro sentido Babu? um homem feito desse vou te falar eu cheguei a ter esse problema de autoestima muito grave quando eu tava lá no pré-confinamento eu tô no Big Brother tô no Big Brother eu caraca o que eu vou fazer no Big Brother e aí foi uma coisa que eu falei eu voltei pras minhas convicções o que eu tô fazendo aqui é o que eu tô fazendo na minha vida que é quebrando os padrões claro então vamos lá vamos botar o barrigão pra jogo vamos sambar vamos rebolar e a sorte das meninas que eu tava tava casado é lógico isso isso pensando o que se ninguém me desse mole eu pegava o pior mesmo vejo que vocês tem uma quase briga aí esse é o quadro discussão gratuita o que é que eu tinha um sapato? não você tinha que ter passado nisso antes não você poderia eu vou tirar eu tô brincando não me ligo nisso não eu não faço questão de ser bonita não uma pessoa que você não gosta chamou o Kleber pra jantar 30 segundos Camila você não ouse querido se você for você nem volta leva tua mala já e tua prancha ok 15 segundos Kleber pra se defender é que na verdade isso não é uma discussão né porque ela já ganhou né ok então ó não ok não 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 ok não eu vou pô qual o problema vou claro que eu vou é isso que eu tenho é isso eu vou ok Camila 6 segundos vai com Deus desculpa amor desculpa um segundo desculpa não tem desculpa não você fez foi muito escroto desculpa de coerrola Arthur Aguiar está te seguindo 30 segundos eu tenho que discutir ah o Kleber não é muito ligado na internet ele não sabe das coisas ó meu amor olha só se alguém tá te seguindo não tem problema nenhum não mas é que ele tem que explicar pro Kleber o Arthur Aguiar ele traiu a Maíra com 257 pessoas é o Kleber não sabe das coisas da internet não mas não o Arthur não se você defender o Arthur eu venho pra cá ele escala 30 segundos pra gente não tem como defender Arthur Aguiar eu não estou defendendo mas ele escala porque olha o tamanho do Arthur olha o tamanho da minha patroa ganhou pelo amor de Deus 10 segundos Camila querendo se ele escala eu não sei mas nem quero ok próximo tema Kleber Toledo tatua Bruna Marquezine 10 segundos Camila ih ficaram putz comigo muito obrigada você foi eu soube que você passou mal inclusive no seu casamento vocês me contaram isso né meu Deus do céu tatá a gente nunca contou isso não quer que eu fale eu não falo não pode falar a vontade claro tatá sei que eu cheguei em Jericoacoara pra casar a gente ia casar no sábado é terça, quarta-feira eu enchi a cara lá enchi a cara muito e no dia seguinte eu acordei mal foi um crepe eu comi um crepe vem fino foi um amendoim mas você melhorou na hora que tava entrando ali pra coisa só na hora que você foi Deus foi Deus ali porque quando eu olhei que a gente tava casando eu falei assim a gente vai casar vamos tampar vai ficar tranquilo tampar o que rapaz tinha a duna ali do pôr do sol do lado aí era um mar de gente em volta tinha duas mil pessoas acompanhando o casamento a duna lotada do pôr do sol duas mil? as pessoas da cidade compraram roupa pra ir na nossa festa porque eles ficaram do lado de fora assim assistindo tinha escada você não tá entendendo o padre falava as pessoas assim aí tinha um campo de futebol pode beijar a noiva a criançada em cima da trave do campo de futebol do futebol beija, pega rapaz, essa de eu lá rezando pra não vomitar imagina tudo isso de gente vivendo nosso casamento você aceita? da cara do quadro meu Deus meu Deus vocês são somentas de Camila Sumenta? eu já fiz uma cena com o Kleber repete, Camila pode falar fala aí eu não vou me comprometer aqui eu vou pra casa com você eu sou muito Sumenta eu admito eu não sou muito hoje em dia eu sou se alguma coisa me incomoda se eu acho que aquilo é desrespeitoso da parte da outra pessoa se eu acho que aquela pessoa tá invadindo o nosso relacionamento tá querendo vir pra cima do Kleber com uma intenção é eu tô puta não sei nem quem é tá maluco quem é isso aí papai? como já diria Rainha Ivete São Galo quem é isso aí papai? é, tá maluco eu falei pra Rainha eu não gosto de humano sabe eu não eu não não fico criando coisas não se eu vejo alguma coisa a gente já deixou um monte de cachorro pra ele eu tenho uma fake minha que dá mole pra Rafa porque quando ele dá mole pra ela eu vou falar pra ele você deu mole pra uma pessoa e eu sei porque era eu e sou eu e você nem sabia disso eu já fiz uma cena com na verdade com Kleber e Camila não sei se vocês sabem vamos ver essa cena o que? melhor não explicar você tá rindo de eu? gente eu não fico eu não tô vesga não fico bem nem na Camila não, vai te beijar olha lá maravilhoso eu quero terminar já sabendo de vocês terminar? a gente não começou ainda gente vocês são maravilhosos eu quero fazer eu quero saber a intimidade de vocês veja que vocês são muito reservados sempre se preservam muito em seu quadro checa checa list brinquedos complemento ou trapassa vocês usam brinquedinhos? complemento diversão temos uma coisinha um anel que põe ali no coisa uma borboleta que mexe estamos abertos uma coisinha que prende aperta creme que esquenta sexo de meia não, sexo é mais momento do que a meia com a meia mas depende se a meia tiver ali a coisa já tiver não rola vai aí também então vocês lá fodou é uma com um par de meia? eu tô pensando aqui então tá, tá depende né acho que já sim já imagina tira uma meia aqui rapidinho broxar arquivo confidencial ou verdades secretas? pode ser sincero não viu, tá muito obrigado vou ficar não, mas eu posso falar a Rafa também não, sabia? e o Rafa uma vez ele tomou um dramim ele tava tipo passando mal de sono só o pau acordou então vem pra cá Camila Queiroz vem me chamou me chamou Clebre Camila eu tô muito feliz com vocês aqui esse casal tão lindo maravilhoso a gente vai estrear o quadro elogio seu ex sacanagem tô brincando maravilha não vai ter isso aqui não vai ser difícil eu queria saber como vocês vocês se conheceram na verdade no Criança Esperança mas também rolou um Eta Mundo Bom que aproximou vocês e eu soube como é que rolou essa mudança de caramba que colega legal pra poxa chuparia com certeza com certeza pra mim foi antes que pra ela conta você a gente se conheceu no Criança Esperança mas já falou assim humm humm não porque na época a gente já sabia que a gente ia fazer Tamundo Bom não é que não se deu bem né não vou deixar eu explicar aí eu cheguei eu tava no intervalo de janta da externa e aí eu vim correndo pra Globo entrei ao vivo pra fazer o Criança e voltei pra gravar não jantei aquela noite pra fazer isso e quando eu cheguei eu dei de cara com o Kleber e eu cheguei assim gente preciso atender o telefone que eu preciso sair que eu preciso voltar pra gravar e não sei o que chegou se achando ele adora falar isso eu cheguei correndo meu Deus verdade secreta você tava bombando chegou achando que tinha 50 metros eu tenho de altura essa é a diferença e a gente não nunca foi amigo sabe sempre tinha alguma coisa que a gente não um se incomodava com o outro eu não falava com ele eu não queria bater texto com ele é muito esquisito hein gente é mas eu não eu olhava comprou? é muito muito perfeitinho muito correto muito bonito ah é? ai não cadê a frieira nesse pé bom eu quero ver como é que vocês se conheceram a gente vai tentar reproduzir esse quadro no quadro Esperança de se fazer criança Camille Kleber nós vamos dublar vocês eu vou dublar Camilla Marcão vai dublar Kleber Kleber você tinha que fazer também ela entrou no isso eu nunca vou esquecer ela entrou de salto ela tinha um cabelo até aqui ela me entrou meio balançando eu falei caramba essa menina balança cara porque ela entrou assim o cabelo faz assim essa menina balança mas a Bruna Marquezine tem a bunda com vida própria eu tenho cabelo tem bunda me falta alô Rede Record sacanagem é da Globo oi parceira 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 fala se você não percebeu eu falo sem mexer a boca é ventríloco sou ventríloco mas assim eu sou um cara muito maneiro e assim você pode achar que eu sou perfeitinho mas eu tenho micose pra caralho olha aqui ó eu tenho buggy jib buggy jib uau buggy jib é muito demais cara só que é big jub eu tô tentando mas é porque aí eu tô escutando faz assim ó eu vou só ficar fazendo assim ele não consegue mexe a boca mexe a boca isso bem articulado eu quero só dizer uma coisa antes de eu te beijar loucamente porque eu não vou esperar começar a novela eu quero te contar uma história de uma criança que falou pro pai no céu tempão e morreu bah que baixo astral essa tua história hein eu tô interessado em ti gata me dá um beijo por favor aqui mesmo ai ai beijo técnico de cué rola maravilhoso quando é que vocês vocês braceram no interior mas quando vocês conheceram o interior um do outro demorou ou foi tipo assim sabe aquela química louca conheceu chegou vem cá beijei o alvo do nada a gente dormiu juntas a gente nunca mais dormiu separado a não ser que fosse por uma situação de trabalho eu quero tentar fazer uma cena com você atuarmos juntas no quadro qual é a de gênero? ih bom vai começar vocês estão estacionando o carro na mesma vaga valendo valendo aqui senhor aqui senhor vem 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 senhor não senhora aqui senhora vem senhora ai gente é tanta petulância a maneira como certas pessoas falam comigo novela de época posso parar meu cavalo aqui senhor pode entrar com o cavalo aqui é pônei no meu caso é pônei pode ir escuta você viu você está chegando está muito cavalo hoje aí para o evento tem cavalo não tem bastante tem burro tem bastante coisa mas pode parar que está tranquilo novela mexicana sabe o que aconteceu carajo que passou contigo Maria Emília eu sou a minha mesma filha de você mas eu sou 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 filha de você me confundi a mim mesma da minha arma já me olhou como você pudeste fazer isso medieval pois pois eu te trago para um duelo tirou os teus dentes pois que seja então estou só com uma faquinha de cozinha merda agora sim dragão vem um grande escudo um grande novela bíblica as pegadas as pegadas nossas no chão sim do deserto sim eu sabia que palavras das pegadas das pegadas de Jorge versículo doze e treze veja a estrela guia onde está onde está é muito amplo o céu eu acabei de perder de vista ah meu deus uma estrela cadente uma estrela cadente filho de estrela general o pequeno Davi acabou de nascer espera Davi não era você o Davi tá ok eu quero dizer-te uma coisa sim eu tenho uma eu tenho a marca da promessa é horrível mas eu tenho veja veja eu preciso que você leia a mensagem subscrita da palavra da promessa eu leio ela está profetizando que que o mundo será visto pela escuridão eu acho tudo vai se fechar e a vida nos pregará pregas esse foi a roleta de gêneros maravilhosa nós queremos saber suas intimidades como é que a Glória é como é que é como é que o churinho da Glória é bem gostoso como é que a Glória faz para dormir ao acordar como é que a Glória é seu marido incrível que eu queria muito poder um dia apenas observar e salivar em cima de vocês e terminar com o Rafa quando eu dar uma foto para você eu não sei entender que a culpa foi sua porque vocês são um casal maravilhoso e eu terminando no quadro Checklist de Sexo Gloruda você já chegou toda poderosa uma vez para um boy e ele não aguentou e acabou se desmontando ah já já sim com certeza e você se sentiu ofendida não não eu entendo que eu sou demais as vezes ai você é segura você é uma delícia hein menina você é uma delícia caralho uma boba doida ai gostosa eu fiquei meio sabe o que eu fiquei meio assim ah poxa não tudo bem dei dois beijinhos no pau para ver se crescia não cresceu sabe assim mas você ficou que bom você é segura de si né ah cara na verdade assim eu não gosto de depositar essa expectativa nas pessoas não eu fui tão inseguro tão tempo da vida que acho que não é um elo foda a ponta de não acontecer isso desculpa agora eu vou perguntar uma coisa eu tenho que ver com o sexo mas quando você passou essa segura teve alguma coisa que você falou quer saber posso falar de verdade pode depois eu volto com o sexo tá gente guarda só vai cueca Glória Groove na verdade parece que sim enquanto a Glória Groove não chegou na minha vida para ser tipo o superman do meu Clark Kent eu me achava meio merda assim eu sabia que eu cantava bem que eu fazia as coisas bem que eu era um multiartista mas eu não tinha a minha voz eu não tinha a minha pegada eu não tinha o meu discurso eu não sabia do que eu ia falar e quem que eu ia ser na frente de uma câmera de fotografia e aí chega essa doida falando olha aqui sou eu na frente do espelho e sei lá Glória Groove me deu a confiança que eu não tinha inclusive me senti mais sexy mais inteligente mais descolado como o cara que eu sou também sabe passou a se sentir um cara muito mais interessante por ter esse superpoder você é duas pessoas foda em uma você queria ver qual você é uma refeição gostosa eu sou um conversinho uma mostra grátis sem caroço ai vê essa caneca voltando agora para o checklist de sexo vamos ver aqui vai ter choro você já chegou com tanta pressa que já chegou montada no boy montada ou montada? os dois montada chegou já nunca cheguei montada não nunca cheguei montada não não dá não dá é inviável para mim fazer qualquer coisa montada eu sei como é que é uma vez que caiu um cílio e um ex-namorado meu matou achando que era uma barata ai a barata e era eu entendeu eu lembro quando eu estava começando drag que as meninas tinham essa pira de fazer um perfil num site bem aleatório assim para fazer um boy casado e falava ai menina vou botar uma lacezinha fazer um olhinho para receber eu falava pra que? para suar e sair tudo dali cinco minutos não para mim é inviável se a pessoa não sentir eu já fui traída por isso aí Ashley Madison você é não é verdade eu já fui traída por isso aí esse site não ah que chato não não ele tá eu nem lembro quem é e vocês não vão saber quem é não dá um google minha filha vamos ver aqui vamos ver aqui você tem um salto apertado a ponto de não caber qualquer pé cara você tá me entendendo Glorinha? ou eu não entendi mesmo entendi agora eu acho que com talco e jeito não tem sapato estreito ai vei depois você me ensina? claro eu tenho uma dificuldade séria inclusive trouxe aqui um sapato olha o tamancão que eu trouxe aqui pra você ver você prefere ser frontman ou backing vocal? frontman for sure na vida e na vida você sabe que eu não sei o que eu perguntei? eu também não mas eu preferi a posição mais bafo se a altura não combina você ajeita o pedestal do microfone? ou você se adapta? ou você tenta ajeitar o... você desiste? falar vou cantar assim mesmo como tá? não dá pra sair muito som ou você ajeita o pedestal? eu arranco o microfone do pedestal e faço meu show isso deve doer bastante, hein, querida? você deve ter causado bastante feridas e bastante gente pra embalar um solo você vai no sopro você vai ali num soprinho num solo ou você vai logo num bumbo eu acho que na dúvida eu faço o solo no sopro e no bumbo tem gente que tem uma frescura com bumbo, né? nossa, eu não entendo nem com o meu, nem com o... eu não entendo eu toco um bumbo que... amor, eu não passo o e-mail sem o dedo do meu corpo não, não... eu não respondo nada eu, eu, hein? e também não permito eu enfio, às vezes, dois, três negócios do meu e eu não posso... não posso, às vezes, tocar uma cuica? o que é isso? eu já assisti o show da... como é que você faz o show da chuca? pensando aqui eu posso contar uma coisa? cara, tchutchucão eu passei uma coisa muito difícil que eu fui uma vez tentar não, no presente 15 eu fui tentar fazer um negócio na cena pro Rafa cara, veio, eu... aí pus um tum mas você... e aí? não? aí eu falei, epa, tô no momento mas não pode deixar muito tempo é isso, amor veio um cocô da quinta série para! sério e é perigoso, sabia? mas veio assim, uma coisa eu falei, gente, eu almocei isso em 92 você aceita... como é que hoje em dia você não aceita? aceito obrigado não, você... você aceita que te passe em cheque? claro claro peraí, vai se eu vou até o banco o importante é você pagar, né? o importante é pagar é cair e compensar, entendeu? gosta de creme de rosto? amo maravilhoso por isso sua pele é incrível nós fazíamos irmãos e nós éramos amigos a gente até teve uma amizade bem longa até chegar nessa novela aí, 2018 a gente teve uma amizade longa que o Rodrigo não lembra claro que lembra não lembra tem várias lembranças porque ele não lembra mas a gente era amigo mas era amigo sem nenhum interesse? porque da... não, tinha uma putariazinha zoeira é, uma putaria uma putaria zoeira leve, leve, leve era leve de leve uma ali, uma que passou pela outra algumas vezes e beijos quando estava doidão na festa de vez em quando ah, isso é... sempre dava uma passada tá ali e eu acho sim que por estar fazendo novela juntos é, tava na mesma energia de fazer sucesso e querer que dê certo e o personagem os personagens tinham uma história legal a gente lutava muito pra que desse certo e... o Rodrigo tá com um discurso de que fez isso é uma coisa midiática e você tá com um discurso de mulher apaixonada pois é a gente pegou aqui uma coisa aqui você tá reparando eu posso confessar uma coisa a gente quando a gente fazia a gente não tinha nada a gente era amigo mesmo durante essa novela a gente falava ah, vamos namorar foda-se vamos namorar vamos ganhar dinheiro vamos ser felizes não sei o que a gente tinha muito amigo a gente falou se a gente fingir que a gente namora Natalia Natalia Dio tá de prova e ela ficava botando pilha ficava botando pilha lá lá e lá também mas assim, de ah, vamos isso aqui pra chupar o teu pau o que que rolou? aí tem um e aí começou a acontecer isso foi muito esquisito ainda começaram a tipo assim ai gente, que vergonha esquisito assim de tá se beijando tá se pegando parar olhar o que que tá acontecendo? as pessoas fazem isso comigo sempre que me beijam sabia? a gente vai beijando e fala meu Deus, onde eu fui parar nessa situação? aí volta é muito doido família até bagulha e aí a gente demorou pra se aceitar é, pra aceitar que a gente tava apaixonada pra aceitar que a gente tava apaixonada um pelo outro mas estamos felizes, né? estamos sim ah, que bom sejam felizes adoram casais felizes enquanto eu tô quase me divorciando agora vocês podem mudar na vida de vocês no que vocês quiserem é o seu programa seu quadro meu programa minhas regras falhando no zoom é... Agatha Oi, Agatha você tá... Agatha, você tá aí... Alô, Agatha? você tá aí, não? isso agora falando juntos tem que falar juntos tem que conseguir falar a mesma frase ao mesmo tempo não consegui nem fazer anterior mas eu vou correndo com a Agatha depois a gente vai, vai, vai vou chegar qual o pior defeito um do outro? qual o pior defeito? na hora de... vai, vai, três já na hora de sair ela demora pra caralho na hora de sair na hora de sair ela demora pra caralho na hora de realizar o caralho na hora de realizar uma saída ela demora pra caralho e o defeito da mãe um do outro? nossa, a mãe não tem defeitos eu não estou conseguindo acabar com essa relação agora desviando de um xeré com o drone é... Rodrigo, como é que... é... Rodrigo... como é que você... que que é isso? os haters? deixa ele... deixa ele ser feliz deixa o menino atrás de você, Rodrigo ai, caralho vai, vai agora, término de relacionamento quando o casal já tá brigando muito e não consegue não deixar ah, vou tomar no cu término de relacionamento quando o casal tá brigando muito e não consegue parar de brigar nem com uma simples pergunta ah, tá qual é a maior alegria de vocês em dividirem o mesmo teto? ah é ótimo dividir o mesmo teto, né amor? ah, é ótimo dividir o mesmo teto é é é ótimo é ótimo você reclamando é ótimo ah, reclamando? você tá dizendo que eu reclamo? não eu reclamo? não, amor não tô dizendo que você reclama ah só que quando você deixa suas roupas só que quando o quê? ah, eu deixo as minhas roupas e a sua toalha? você quer falar sobre isso? não você vai respirar desse jeito? ah, quando eu respiro eu não posso respirar você faz você faz essa respiração isso é verdade quando eu respiro fundo é tudo você sempre respira fundo comigo sempre é uma falta de paciência impressionante, viu Rodrigo? é impressionante agora com o namoro de adolescente aquelas coisinhas fofinhas de namorinho o bem assim coisa mais linda coisa mais linda o que vocês fazem assim num domingo de folga entre vocês? mamãe fala, amorzinho mamô eu gosto de ficar no seu amor a gente gosta de ver séries juntos eu não sei fazer a vozinha mas eu amo a sua vozinha a vozinha meu batom vai borrar sériezinha, sériezinha é, depois que depois que tem filho a coisa dá uma dada a coisa dá uma complicada e agora com um super zoom Agatha, você fica nervosa em fotos sensuais? eu acho que eu gosto um pouco e Rodrigo, você sente alguns ciúmes da Agatha? eu não sinto nenhum ciúmes e a Agatha sente ciúmes do Rodrigo? nunca senti vocês estão falando a verdade? sim aham eu queria entender vocês parecem ser um casal bastante sensual que fazem bastantes firulas transmite bastantes DSTs vamos ver se é verdade no checklist de sexo na praia carro banheira de museu rio das oitras todo lugar é válido a gente já tentou no avião é, a gente tentou e a gente foi constrangendo não, foi no banheiro e bateram na porta assim, quase esmurrando a porta esmurrando tava todo mundo dormindo todo mundo acordou e olhou pra gente ah, mas tava no ar tava, lá em cima tava era o moço chegou e esmurrou a porta esmurrou hey let's be participate cara, ia bom internacional? era ah é, porque se for no São Paulo já fala muito sobre você sobre quanto você demora já fizeram uma massagem tântrica? não já li sobre já tentei e tenho vontade de fazer é pô, posso falar massagem tântrica uma amiga minha falou ah, eu fiz não posso falar que ela é até atriz aqui é, ah, eu fiz massagem tântrica e é muito legal porque a mulher fica tipo, tocando em você e aí ela toca e aí você tem um orgate você se beija eu falei cara, você pegou uma mulher você não fez uma massagem Rodrigo, que ferramentas você usa pra retardar o fim de uma novela? dá aquela paradinha, né? para no meio para aí, Agatha dá um dois aqui e volta é, mas às vezes sim pra tentar ir junto eu queria muito assistir, gente numa boa maravilhoso é uma novela ótima leite condensado eu não sei que tipo de pergunta é essa não vocês têm espelho, por exemplo vocês são lindos vocês estão ali num negócio maravilhoso com um espelho você pensa caraca, eu sou bonito pra caralho ou ele é bonito pra caralho? vocês conseguem olhar até que eu vocês ficam olhando pra vocês tipo, nossa, ela é muito bonita o meu Deus, o som é bonito que é ela vocês ficam nessa coisa? a gente não tem assim de olhar, mas não nesse lugar é de olhar olhar e ver um olhar de fora tipo, porra maneiro pula casal maneiro, porra tá aí porra, muito casal é Pula Pirata um filme do Johnny Depp ou um apeliminar interessante Pula Pirata sabe quem é, né? Pula Pirata? ah, o Joguinho? oh, querida você é muito infantil aí, Agatha eita, menina que eu não tenho a malícia da vida eu tenho quarto de jogos, gente desculpa sou extremamente infantil é aqui, ó pulou Pirata e a pessoa faz ah sim tá sim, né? do nada? não, do nada não tá lendo a Bíblia pula Pirata que isso, gente? não, é isso mas assim, todo respeito tá, Deus te amo muito te amo muito, senhor me perdoe sou muito cristã mas assim num momento assim então ali, tal a gente vai não pode chegar de surpresa também que a pessoa é bonita ah o caralho tá dentro do meu cu do nada mas é uma carícia eu tô com a unha grande é ruim sim, sim assim, com essa unha complicadíssima aqui, ó abri aqui, ó claro, claro claro nossa uma moeda eu vi a sua unha cortando a pessoa chega, amanhã tá rafa sangrando o que que houve, nada? não, 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 galera transar pensando em outras pessoas traição ou solidariedade acho que não é traição, não também acho que não acho que pode acontecer sem você querer pô, é mesmo não, é porque eu me sentia meio culpada e eu tenho certeza que, né pô, depois de um tempo e tal você pensa em outras pessoas pode pensar, Tata qual é a frequência de vocês assim só pra eu poder me deprimir aqui um minutinho não, né tipo, ah nessa pandemia deu uma diminuída pois é vocês fazem fantasiazinhas tipo, oi finge que eu sou um astronauta ah, então finge que eu sou um cara a gente já fez fizeram o que ainda? eu acho que devia estar com o ar-condicionado a gente botou era meio a cabana tem gente ouvindo ah, maneiro é eu já fui uma uma economista do mercado senão sei aquela que é uma broxante do mundo a cama de vocês é como um coração de mãe que sempre cabe mais um ali? ah, depende a galera eu quero saber é de vocês na hora do ato vocês usam brinquedinhos? aquelas coisinhas bobas é impressionante brinquedinhos são impressionantes eu já usei um brinquedo mas era um triciclo a menina ameaçou tanto ameaçou aquele triciclo eita, difícil complicado ali ali foi foda Rodrigo já fez aquela brincadeira antiga do amor olha o cebolinha e põe só um ovo deu pra fora? já eu quero saber vocês estavam falando sobre sexo abertamente, né? ué por que não? que abertamente não, depende não, tem o seguinte a maioria dos casais me relataram através de pensamentos meus próprios sem ter contato com esses casais que a libido deles realmente diminuiu muito na quarentena e vocês estão fazendo uma cara de caramba, tatá a gente não passa por isso estão me causando um pouco de inveja pode ser eu estou despejando um pouquinho de uma energia eu não vou te negar mas vocês estão parecendo um casal bem resolvido um casal que tem acesso aos órgãos do outro então eu quero fazer um check list pra entender essa vida maravilhosa sexual e saber se vocês realmente são mais felizes do que Cleo Pides que é a pessoa mais feliz que já pisou nesse programa o primeiro espetáculo de vocês foi uma grande apresentação com direito a bis ou foi um festival de esquete que você viu e falou ah, legal o trabalho da galera são mais amadores foi não, acho que o primeiro foi não, o primeiro foi incrível não, mas foi um teaser o primeiro mas foi um bom teaser porque seja precoce não é porque foi mas seria tipo isso mas não foi no meu aniversário a gente tinha nesse mesmo aniversário que você não estava assim? não, depois é que teve duas festas é porque foram duas comemorações uma a gente só eu fui lá de amiga e foi ótimo foi embora depois ele me convidou de novo aí ele já tinha intenção e eu fui porque também já tinha intenção e aí a gente ficou a festa foi acabando só que aquela coisa eu morava num lugar pequenininho o meu pai mora em Barra do Piraí pro meu aniversário ele tinha vindo pra ficar então ele dormiu lá em casa então ele participou então a gente não, a gente teve que achar um canto ali, entendeu? justamente pra ele não mas que ele estivesse ah, tá, entendi mas foi um bom teaser foi um belo teaser hum ah, posso dormir com vocês? a última cena que vocês fizeram foi onde? essa última cena foi onde? agora desse ah, não, foi no quarto não dá pra gente também ficar inventando, né? quarto, normal só de fazer eu já tô feliz quarto, ótimo foi do quarto, é Emílio é um grande ator é um ator mediano ou é um cara que faz mais curta? é um grande ator é um grande ator vou confiar é, gente é, legal, legal é um grande ator vocês já dividiram um palco com mais atores? com mais atrizes? chamou uma galera pra assistir pô, gente, hoje tá com uma peça uma peça autoral vocês não querem dar uma olhada? não, a gente não dividiu ainda não ainda não? é, ué, né? é? vai saber do futuro a gente não sabe pra onde a gente vai tá nos teus planos briguem, briguem faz! então, assim, eu e Rafa a gente não tem chance de contrassionar com vocês? ué, ele acabou de dizer que tem chance não, dentro do mesmo pô, o pessoal tá tão pertinho de outra empresa é, todo mundo já dando o mesmo trabalho não custa nada, né? é, é é, de uma cancela pra outra pra outra isso mas o que é uma subida do alto da boa vida? dá pra ir até de bicicleta ó, a pé a Fabíola começou, é e depois já tava, é, gente uma quinta-noite às sete e meia a gente marca será? pode ser uma boa qual a externa mais ih, gente, um peito meu tava fora o tempo inteiro na hora de vocês realizarem um filme vocês preferem criar um roteiro improvisado não sei o que ou vocês têm sempre aquela uma peça de teatro você faz sempre a mesma história a mesma coisa começa por aqui você vai pra cima e fala vai, não sei o que ah, depende é, mas normalmente a gente leva um tempo até abrir a cortina é mesmo, gente ai, eu tô tão sete e oito tô com tanta coisa pra fazer gente, é quanto é pra pagar lavar mercado o rapaz ele fala assim quer? a gente tá não sei o que vou deixar aqui é, gente eu já, às vezes eu não tô nem coisa eu falo vai, amor eu tô e continuo aqui no meu negócio fura bolo você coloca fura bolo você lambe a cauda aquela cauda qual que é mesmo o fura bolo? fura bolo eu acho que é esse não não, é esse é esse fura bolo você, você coloca e lambe a cauda pra conferir o ponto coloca e lambe a cauda tá no ponto, hein tá no ponto aqui esse bolão, hein que isso mas estão falando de que, gente? que isso não, depende gente, tá achando que estão levando, desvirtuando pra um lugar peraí, não mas tem que ter cauda, não não, é isso eu tô falando sobre culinária estão falando sobre o que? é, então sim entendeu? sabe aquela coisa você, dá aquela coisa tipo, fura bolo quer? ah, vamos sim entendi nossa, eu tô doida é, olha, depende depende do pré-receita do bolo, né? sim mas é um bolo, vocês gostam de? pode comer bolo? pode comer bolo? tipo de ingrediente que leva, né? sabe eu não faço muito bolo? eu faço muito bolo? não não, tá, anda fazendo muito bolo vou mentir, não agora você pode mandar na sua carreira nos seus ratos nos seus cabelelelos leilos mas esse é o meu programa esse é o quadro meu programa, minhas regras chupando um picolé derretendo qual o teu maior sonho, hein? é, é ai, eu sou mais danotizada ai, desculpa qual o teu maior sonho, hein? meu maior sonho é picolé, gente ai, desculpa tia, é picolé é que nunca cabe a água do planeta nossa, a gente falou um negócio super sério tipo, que nunca cabe a água, gente que a gente tem regada de água agora, num clima competitivo tudo bem, família? tudo, e você sabe? vem cá, como é que estão os seus projetos? porque assim, eu tô encaminhada até 2050 numa série de projetos que eu vou levando como é que tá pra você? ah, tô incrível tô indo pra Hollywood agora ai, eu comprei um terreninho lá não, mentira será que é no mesmo lugar onde eu tenho várias casas? acho que não, que eu só tenho o meu uma ilha chamada mentira ai, que amor ai, é muito legal meu amor, eu tenho um território inteiro, né, gente? eu tenho ilha, eu tenho praia particular é mesmo? lá em LA eu não costumo ir à praia porque eu tenho um iate que é do tamanho de três continentes então não dá pra andar muito, né? ai, eu não tenho iate eu acho uma babaquice ter iate ai, eu amo, gente não precisa, eu tenho um transatlântico mesmo porque eu gosto de levar a família onde é que fica seu transatlântico? meu transatlântico, ele fica em Miami ah, é? vai ver como é que tá escrito agora Miami Miami's Wernach caso você não tenha amigos mas você fez coisa de Paulo Coelho ah, é pra jogar na cara, querida não você que sabe eu tenho coisas pra falar pra você o que, por exemplo? é, daquela época do café de bota-foga ué, pode falar, eu não tenho medo de você falar não eu vou tomar no... ah, aquele dia que você foi lá em casa e pegou no cubo eu não peguei nada, porque eu não sou obrigada a roubar eu vou tomar no meio do seu cubo ah, 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 ah você roubou, que eu sei, todo mundo roubou eu não sou obrigada a roubar, que eu não sei eu quero tomar no meio do cubo um pau de duas cabeças você pegou e quando tirou, eu cuidou muito nada, meu amor, então tá, tá, viu um beijo beijo maravilhosa e agora muito obrigada agora, você é de Curitiba, que vem do Tupi-Guarani Curi-Pinheiro-Pinhão-Tiba quer dizer, quantidade qual a etimologia da palavra ofitalmo? sacanagem agora, você é casada com o Emílio Dantas na quarentena, vocês não tiveram probleminhas, não? ah, todo mundo teve, né? e eu aproveitei, eu pedi o divórcio várias vezes porque ele não podia sair de casa então eu falava, acabou pode ir embora agora é, vai eu não tenho como, tá, tá a gente tá vendo uma pandemia no mundo ah, não é por isso, você me ama você me ama, você quer ficar e eu fiz isso várias vezes até que ele falou tá tá bom eu quê? imagina mas a gente voltou, graças a Deus adeus e um boa maçã com o nome dele comeu por cima e muito mel em cima da geladeira com o santa do ano virado pra baixo senão não desvirava ele nunca mais e é verdade e uma vela depois uma vela também e uma vela uma vela ah, fez tudo que é simpatia, minha filha não vou perder esse homem um homem tão novo a internet é uma coisa relativamente nova tava pra nós que somos relativamente velhos você declama coisas bonitas você tá aqui ainda, Fábio? eu tô pensando no texto ainda aqui tá passando aí totalmente demais capítulo 2, gente será que a Juliana Paz? fiz, eu fiz um período esse ano eu peguei umas letras de música e aí eu lia eu posso pedir pra você fazer o mesmo aqui? no quadro Letras Escrotas essa é a mistura do Brasil com o Egito tem que ter charme pra dançar bonito falar é complicado quero uma canção bom? shibom? shibom? bombom? dig 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 é hoje é festa lá no meu apê pode aparecer que vai rolar bunda lelê que eu te ensino a fricotar fricote do fogo como é que uma coisa assim machuca tanto? toma conta de todo o meu ser toma 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 tô ficando atoladinha esse turu 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 aqui dentro porque sabe tchururu tô louco pra ver te ver de bigodinho fininho cabelinho na régua senta 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 maravilhoso faz muito bem devia declarar mais funk você é um excelente pai você é o ídolo dos seus filhos ah eu tenho uma relação com eles incrível que tipo de pai é você? você é um pai inseguro um pai culpado tô passando um friço agora com não é nem com a Clara não é com o Rafa educar o Rafa é muito difícil ele é muito novo ainda ele não tem os dentes é muito complicado pra mim é engraçado né eu acho que a gente tem duas opções assim quando a gente tem um filho ou a gente passa né se a gente tem um lado mais conservador a gente passa as tradições né a gente passa os ensinamentos que a gente viveu ou a gente também observa quem tá nascendo agora né que ser é esse que tá nascendo agora né então o que a gente tem que aprender é porque eu também não sei pra que mundo a gente tá indo tão rolando né já tem projetos de vida em Marte já tem coisa de chip no cérebro eu tô com o meu você não tá ainda não eu tô com o treino eu fico pensando que assim eu acho que a minha filha por exemplo a Clarinha ela ela já vai tá ela vai tão mais esclarecida com tudo às vezes eu acho que coisas que são grandes questões pra mim ela vai falar mãe por favor tô falando há muito tempo não mas por exemplo o meu filho não é machista então se eu for falar sobre isso com ele sabe ele já não é machista o Rafa o seu filho tem quantos anos? ele é um pouquinho mais velho que o Rafa eu vou ter que buscar ele na escola inclusive daqui a pouco tem que dar uma corrida mas o Rafa ele por exemplo um dia eu cheguei pra ele e falei uma coisa muito machista que é Rafa você não acha maneiro sei lá eu só ter tido relações com os meus namorados não sei o que é uma coisa que antigamente tinha algum valor e que sempre foi uma estupidez ele falou não cara eu acho você muito burra o Rafa já é dessa geração sim que já acha muito estranho alguém falar que uma mulher não pode ter pelos na axila ele já acha tipo nossa vocês estão perdendo tempo com isso a decisão é de cada um a minha filha por exemplo ela já é empoderada ela já fala com né com uma autoridade sobre as coisas que ela faz sabe mas eu 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 tô só assistindo assim e essa troca essa troca sempre de uma conversa honesta eu não tenho nada pra esconder pra eles então sempre que eles trazem algum assunto a gente a gente vai na brodagem assim eu não me coloco verticalmente assim sabe de pai pra filho sabe tipo é sempre uma conversa legal entendeu o tempo vai sei lá o tempo vai só uma coisa que o tempo vai o tempo vai não tem que terminar a frase não joga a frase a galera se cota pra entender agora tem que mastigar a frase pra você meu nome não tem acento é Fabio mas quem que fez isso foi Faustão que colocou Fabio porque ele faz isso ele muda o nome das pessoas de batismo eu sei que alguém botou acento e oficializou mas o meu nome não tem acento mas você queria chamar assim de Fabio não é talvez seja um jeito das pessoas talvez seja o que sua mãe definiu é porque de fato não tem acento mas você nunca falou galera tudo bom sei que passaram 25 anos mas assim não tem acento meu nome então meu nome não tem acento meu nome não é Johnny e meu nome não tem acento é Fabio sem acento Assunção Pinto você não usa muito esse pinto o pinto o pinto na arte eu não uso eu tiro o pinto tem que usar mais gente você tem orgulho desse pinto eu tenho muito orgulho desse pinto mas eu estou esperando o projeto certo lógico tem que mostrar esse pinto valorizar claro valorizar o pinto é sempre importante se você não valorizar seu pinto ninguém vai valorizar eu já fiz até teste mas não fechei grana bacana não lógico seu pinto tem que ter critério eu acho também tem que ter critério você se assiste e me assiste sacanagem você se assiste você gosta de assistir eu te assisto mais do que me assisto você tem um processo muito louco criativo e existem uma coisa de perfume eu uso o mesmo perfume Deborah Seco só grava sem calcinha sacanagem não mas você tem alguma essa série que eu estou fazendo agora que chama Fim da Fernanda Torres eu tenho uma inspiração em Chico Buarque para essa personagem eu realmente não tenho essa coisa de ficar pendurando coisas não tenho mas eu botei uma foto do Chico no meu banheiro por mais estranho que pareça mas eu botei uma foto do Chico eu quero avisar para ele que é coisa de trabalho né se alguém chegar lá e falar Chico sabe que Fábio Assunção tem uma foto na porta do banheiro e ele faz tudo olhando para você também é muito fácil fazer sucesso muito fácil mais ou menos mas sendo o protagonista então eu vou te dar falas de coadjuvante eu quero que você faça bem essas falas de coadjuvante a fala é senhora eu trouxe teu café senhora eu trouxe seu café sim essa mulher tem uma urgência ela tem uma urgência senhora eu trouxe seu café você foi demitida dessa imprensa mas sim e telefone para a senhora senhora telefone para a senhora senhora pois ela na idade dela para ela saber que ela é uma velha você só entra tá tipo assim André Beltrão Fernanda Torres Fernandona chorando terra ali você fala com licença poderia me informar a hora? poderia registrar um lenço isso isso a senhora poderia me informar as horas? tá vendo? por isso ser coadjuvante tem que ser coadjuvante mesmo porque o Fábio tá mostrando pra vocês que a culpa é de vocês que poderiam ter feito bem essa frase você gosta daqueles atores sabe aqueles atores que você tá fazendo cena ele tá te dirigindo e falou pô cara não faz assim não sabe Humberto Martins veste a camisa cara depende de quem né você fez várias peças né uma delas não sei o que é pesquisar a gente tá sem essa coisa pesquisa foi Salte em Bancos do Chico Buarque você fazia um cachorro foi não tem como dar uma latida pra eu ver o teu trabalho? tenho mas eu tenho alguns cães você quer cão de pequeno porte ou de grande porte um Rottweiler você quer um cachorro pequeno ou ainda tem um cachorro da minha mãe na roça que é em Itacaré que ele late a noite inteira porque ele deve ver fantasma alguma coisa e ele fica rouco então tem a versão do cachorro de roça rouco qual que você quer? vamos de roça rouco vamos de roça vamos de roça vamos dar uma olhada no teu trabalho maravilhoso roça rouco e o menorzinho? é menorzinho ele faz maravilhoso e vamos terminar com Rottweiler Rottweiler usa as mãos é mais elaborado vamos ver agora eu te pergunto que momento de desemprego foi esse? onde você aprendeu a fazer todos os cachorros que existem eu não queria perder no teste eu fui fazer um teste pra fazer um cachorro eu falei eu vou elaborar vários inclusive eu faço o cachorro que não se sabe ser um cachorro mas pode ser um cachorro do Guerra nas Estrelas por favor que é o Chewbacca que é uma espécie de cachorro sim é que ela é um já me pediu pra cantar música fazer um Chewbacca e foi um fracasso deu errado então por favor uma canção não eu não consegui ver foi um fracasso o Chewbacca o Heide está comigo sim a gente achou ele ele fugiu sim pode passar aqui que ele está com a gente aqui nos estúdios muito obrigada não dá corda não eu fiquei preocupada eu fiquei assim pensando eu vou te passar um floral daqui a 15 anos talvez funcione muito obrigada agora Admir você atuou e produziu a peça arte de Yasmina Reza e eu falo isso com muita propriedade apesar de não fazer ideia do que eu estou falando qual é o seu grande fascínio pelo teatro além de perder muito dinheiro? cara eu amo teatro eu comecei o teatro pra mim ele teve uma função no início da minha vida assim de me ajudar mesmo como indivíduo assim eu era eu era uma criança complicada assim eu era ao contrário que você vê agora uma pessoa equilibrada nitidamente já dei demonstrações disso mas eu era uma criança agressiva eu tinha dificuldade de concentração uma série e o teatro ele me deu uma salvada isso eu estou falando teatro amador teatro escola e tudo mais me deu uma salvada quer dizer depende do ponto de vista também mas eu acho que eu estou no lucro já há algum tempo mas a criança agressiva como por exemplo você já caiu na porrada na escola? opa opa aqui ó três pontos aqui esses foram costurados mas teve eu já eu era terrível colava? não colava não não colava não é mesmo eu tentei colar uma vez eu tentei colar uma vez inglês e aí eu precisava tirar uma nota razoável eu precisava tirar um cinco e meio e era a última prova do ano e eu estava preocupado eu falei cara eu vou colar aí essa menina aí ela sabe inglês como que ela estuda fora ela faz cursinho eu fui atrás certinho fui fazendo a prova essa menina tirou cinco piranha eu fui para a recuperação e ela fazia cursinho fora eu falei eita inglês ruim da zoa uma vez eu colei de uma menina ela não queria me dar cola ótima aluna eu falei me dar cola ela falou não eu peguei a prova dela troquei e falei não aqui você não se cria a sua obrigação é enquanto eu não estudo você estudar por mim sociedade é assim é sério eu não estudo e você não vai estudar também pelo amor você aprende did you learn how to speak or no yes mas não quer mais seguir uma carreirão internacional não a única coisa que me limita é o inglês porque eu sei que do contrário eu estaria no Oscar estaria bombando o que as pessoas mais assistem nos Estados Unidos é o cinema agora mais não aqui televisão aqui fazenda a fazenda estamos falando de uma da época a gente está falando da época da vale tudo agora vamos ver tem a década do Cubanacan aliás você veio de camisa foi quem fez o Cubanacan quando usa camisa gostei foi 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 como você conseguiu se concentrar em Cubanacan com o Marcos Pachim sem camisa era difícil ali é complicadíssimo sem camisa e eventualmente sem roupa agora estão reprisando um monte de coisa daqui a pouco vem Cubanacan aí eu desligo a TV vamos ver não estou brincando você canta melhor não eu gastei tudo em Rock Story cara você fez muito bem em Rock Story conheci Rafa em Rock Story eu adoro o seu marido pode falar marido namorado namorido não a gente está casada ainda você está saindo de alguma coisa que eu não sei não sem me perguntar mas aí eu paro o programa e a gente vai abrir um outro negócio aqui mas aí eu adoro ele fica Rafa assim estou falando assim de amizade ele me traiu lá com aquela coisa não traição é o que? não cumprimentar as pessoas a gente acha que cumprimentar é traição cumprimentar dois beijinhos assim mas quando ela está com uma piroca entrando a minha inconfigura é traição é não 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 é hipótese alguma engraçado está me batendo aqui uma uma sensação de que você está me escondendo um detalhezinho que pode destruir uma família coisa doida né coisa minha né às vezes é só uma coisa minha ele estava bem apaixonado por mim Rock Story foi tudo depois que foi baixando aí vira um inferno Flávio fica três dias sem colar em mim mas aí parou aí eu resolvi fazer uma depilação completa definitiva e nunca mais tive pelos e bolas bolas tenho uma a outra infelizmente com a depilação saiu exatamente estou tossindo porque eu não tenho coragem de beber essa caneta que você está bebendo eu não tenho coragem eu não confio na Rede Globo por isso não beberei água e talvez tuça algumas vezes legal você falar isso eu estou bebendo dá licença gente o que você vai pegar o que você vai pegar essa água você trouxe de onde você trouxe água de onde peguei na Record que eu confio mais ótimo uma a da Globo eu não bebo eu não confio é uma água abençoada é isso aqui é água venta só tem até 10% a gente só pega 90% nada a ver fala que eu te bebo e você assumiu um programa de rádio muito novo e rádio é um meio de comunicação pouco valorizado eu acho também e é muito importante tratar todo comunicador todo artista ator toda pessoa que quer se comunicar tem que passar no rádio rádio é escola do cara que quer trabalhar com a voz eu tenho que passar ainda? tem muito nossa tinha tanta coisa pra fazer nessa quarentena eu não queria passar no rádio mas tudo bem mas aí você começou e você achava isso uma responsabilidade como é que você lidava com o fato de trabalhar tão novo? você começou novo na rádio? com 8 anos mentira eu tinha 15 era muito legal chamado pandemônio eu fazia todas as vinhetas com boca minha boca é incrível a gente pode falar mais tarde? pode eu fazia muitos efeitos com a boca eu fazia assim pandemônio sucesso isso aí caralho maravilhoso obrigado obrigado eu não faço nada não faço nada com a sua boca? ah peraí não nada em rádio em rádio eu não faço mas faço outras coisas eu faço só essa coisa de eu faço uma coisa incrível também posso fazer? eu posso postar também? vamos fazer fricção ai gente vamos lá olha o que eu faço com meus olhos mas eu tenho que fazer pra você ou pra câmera? é agora puta não vou fazer faz pra câmera tô nem aí vai então foda-se vai olha lá atenção olha o que eu vou fazer com meus olhos senhoras e senhores tirem as crianças da sala vocês estão vendo vocês estão vendo o que eu tô conseguindo fazer eu tô descontrolando um olho meu lado direito ou esquerdo eu não sei mais senhor aqui ó pra você olha que lindo um olho vai embora cara que isso gente eu sou muito incrível eu sou muito incrível quer ver outra coisa? preparado? não queria você tá preparada? olha o que eu faço com minha peruca atenção tem um perfil fica de perfil fica de perfil atenção incrível pra esse horário isso é incrível mas eu tô entendendo você usa isso aonde? num colégio olha o que eu faço com a minha língua uma flor cara isso é lindo maravilhoso minha filha faz isso olha pra onde vai essa bolinha de tênis sacanagem 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 isso realmente não tem mas maravilhoso porque eu quero justamente fazer com você um quadro chamado esse quadro é uma N você alô oi quem tá falando? Otaviano não, mas eu que tô te ligando eu sou o locutor é verdade, tá alô alô, quem fala? sou eu de novo peraí, eu sou o locutor vamos combinar eu sou o locutor e você é ouvinte ah, tá bom então tá alô, estamos ao vivo com ela Tatá Merneck oi, Verneck Verneck, perdão meu amor tudo bem, de onde você fala? eu falo aqui de Cuiabá Cuiabá, Cuiabá terra quente maravilhosa gente, minha família inteira derreteu sim derreteu, que legal, que maravilha o que você anda fazendo por aí além de sobreviver? então, eu ponho o olho pra um lado e mexo uma peruca que maravilha eu preciso ser desempregada eu chamo de desempregada tá certo você quer pedir uma música? não gostaria não muito obrigada tá bom, então vai pro inferno valeu, um abraço agora eu queria também saber sobre aquelas coisas de músicas que tocam e a gente tem que traduzir que sempre tem na rádio ah, tipo Good Times isso adoro fazer essa voz então solta uma canção aí nossa que a gente tá dois ok, muito obrigada maravilhoso você que tem mais de 1500 anos pode participar do nosso programa obrigado e outra coisa que sempre acontece também em rádio é justamente você fazer sonoplastia que eu sei que você faz eu faço eu vou contando uma história e você faz a sonoplastia dela eu faço muitas coisas com a minha boca acredito que isso é verdade eu sei tá casada há anos há anos? contigo não tá? não, 13 vou fazer 14 agora em outubro cara, de 6 pra 13 você viveu uma vida bem estranha durante 6 anos é porque psicologicamente eu tô descontrolado no tempo então tá então eu vou começar a contar uma história e você era uma vez um caminhão que buzinava sem parar de repente desse caminhão uma gaivota enlouquecida pousou no teto junto com esse gato que acabou de morrer junto com a gaivota então o gato acordou e tomou o resto de um milkshake e nisso começou a gemer loucamente então Paulo Francis gritou ah, que porra que tá acontecendo com esse gato em Nova York? maravilhoso e eu sei também que você tem uma dicção maravilhosa só ao contrário da minha que eu não tenho só na boca muitos anos eu tirei com 3 anos de idade e eu gostaria então de testar a sua dicção eu queria que você lesse pela primeira vez um texto torcendo muito pra que você erre bom dia ouvinte cheio de ouvido pra me ouvir me ouve ovo, ovo não, ovo é ova e nem das aves e não do verbo ouvir temos um ouvinte arara loura de arara sim, é arirene arirene arara loura de araras arirene arara loura de araras fala agora não, não, não Pedro Pratos preto agora se o Pedro Pratos preto é preto é petropolitano o peito do Pedro Pratos preto é preto e o peito do Pedro preto vai tomar uma mulher ele também é preto acho que o Papa tem papado pouca papinha Pedro Pratos preto petropolitano diz que se o Papa papasse papinha se o Papa papasse não se papou tudo papasse seria um Papa papinha papãozão Pedro Pratos preto o Petropolitano parou e tá putão pediu pra parar parou então vai pra puta que parou maravilhoso eu tô com muito palavrão hoje não, mas daqui é isso ah, então tá tudo bem tá chamada com dignidade com família com família brasileira sociedade igreja exatamente a minha avó é, pois é minha avó não gostaria a sua avó não vai assistir Lady Night não, ela tá falecida as duas ah, não desculpa e não é mentira ah, droga putz, não sei o que fazer eu vou embora vou pra casa o cara, eu tô muito arrependido desculpa, desculpa vai lá, vai lá com o seu bom humor pelo amor de Deus eu já perdi um avô também não, tá tranquilo perdeu o avô? mas achei tava de uma cabeça maravilhoso incrível caraca, eu tô muito arrependido desculpa eu fiz isso com a minha esclareza a Manuela ela saiu chorando atenção que o trava-língua é legal pra você que não tá aí casa suja, chão sujo casa suja são sujos é casa suja são sujas sasa sujas casa suja casa suja, chão sujo casa suja, chão sujo fala aí banda casa suja, chão suja muito bom eles falam eles falam vocês falam casa suja da Sasha casa suja da Sasha tem a chucha na cachaça do chão vamos fazer um trava-língua ao mesmo tempo a gente tem que falar olha a pegaria engraçada Sasha nasceu tem o mito da Sasha nasceu sempre tá maravilhoso maravilhoso e agora eu quero que você narre também à primeira vista essas imagens que vão aparecer no telão cadê, cadê? filé de merluza por apenas 5,90 ao quilo tem também filé de tilapia por 2,50 ao grama tem filé de filé de 1,780, 9,70 filé de tirolipa olha só fazendo xixi na piscina banana na nica por apenas só 3 reais banana autona grandona que nem do otaviano 124 banana babaca vai tomar no seu rabo vai tomar banho mel, mel não temo porque me enfiar mel salgado 1,0,2 mel Lisboa ela vai cuidar dos bichinhos a noessa é outra Erin Johnson da pinta dele bebê fofa vai pro inferno só a cesta só as cestas Marcos Pasquim sem camisa peludinho gostosinho obra de Romero Brito não quero livro do Paulo Coelho eu já li pirâmide do Egito nunca fui tem medo de ser morto e tem a bola no gol bandeira do Brasil é isso camisa do Faustão eita bicho zero de graça e a bola na rede para que? levantar no Brasil comemorar com a palavra balizando na cama peladinha falando é gol gol caraca maravilhoso eu tô morto por que Rodrigo Faro tá aí milionário? porque ele saiu à frente mas eu queria que você podia estar com ele em Angra não sei se você gostaria disso mas você poderia estar no mesmo barco que ele exatamente cara você tem muitas habilidades ele roubou meu espaço ele ocupou tudo que eu queria eita música de Rodrigo Faro é a vida não foi justa comigo eu passei um inferno ao ver Rodrigo Faro brilhando na rede record aquele cara com aquele microfone com aquelas unhas brancas que nem sujeira tem e eu virei pra minha mãe e falei mãe por que não eu e ela falou é filho se fudeu maravilhoso agora você disse que não pisaria mais na Globo e você hoje em dia é uma das donas da Globo você entrou em contradição no seu quadro contradiga-se opa eu vou te fazer uma pergunta e se você ouvir essa campainha você tem que mudar de opinião ok o Globoplay tem que melhorar o seu conteúdo? cara eu gosto eu consumo o Globoplay mas tá meio caidinho ultimamente né porque ah mas eu vi uma melhora agora recentemente eles colocaram uma série que é Xoxa mas traz uma mensagem tão importante que vale a pena estar no ar embora o elenco seja de quinta categoria maravilhoso é a minha ou não? não sim tá bacana obrigada você faria por 3 milhões um musical com latino? faria mas aí precisa controlar o cara né porque ele é incontrolável né mas ele tem um gingado cara o latino é o tipo do cantor que se você não dá um freio nele cara ele canta o que é seu o que é dele e muito bem só que muito mal você iria para outra emissora? eu iria para outra emissora claro eu sou profissional eu tô no mercado né embora eu goste bastante da Globo mas eu vou deixar pra ir se você iria vai que o SBT chega aqui e te põe no lugar do chave você tá maravilhoso tu não vai tocar a campainha? não porque eu gostei da sua resposta eu gostei dessa coisa aqui de que você iria para outra emissora mas por que você gostou dessa resposta? porque eu acho bom mostrar que não tem essa se chegar agora um Silvio Santos e te oferecer entrar no lugar dele mesmo mas oi é pois é maravilhoso eu iria também para o SBT a recorda que nem fudendo tem alguma apresentadora que você considere melhor do que você? várias eu disse várias não acho não eu acho que eu sou melhor né gente é verdade maravilhosa ai eu falei eu acho que é não é isso não é isso falsa modéstia né por que que eu fico feio a esse papel que não tem tem um monte de melhor que eu você tem alguma crítica ao Big Brother? tenho construtiva na verdade né porque tira o meu marido da minha casa durante três meses que aliás é ótimo também né porque ninguém aguenta como se fosse uma quarentena todo ano mas como eu amo demais o Boninho eu sinto muita saudade mas tem aquele momento que a gente quer falar assim não não agora não querido vai lá fazer aquele pratinho delicioso que você sempre faz pra mim e ele é tão bom tão bom que ele guarda pro dia seguinte e estragou maravilhosa agora você trabalha como atriz como apresentadora como comunicadora como tudo fez jornalismo mas você poderia não ter largado enquanto estava trabalhando como apresentadora seus trabalhos como atriz a gente conseguiu juntar tudo nas seguintes obras da casa é de casa das sete mulheres BBB a bordo olha laços de tamanho família gente adorei esse laço hein encontros e desencontros como era furtado adoro avenida bom dia Brasil amor de voice como é que é fantástico fabra de chocolate de show da vida ai maravilhoso muito bom e video show chocolate com pimenta adoro foi o que eu mais gostei maravilhoso bom a gente vai agora então ver você atuando no quadro atua na minha opa como é isso nós estamos numa prisão e você vai me visitar você é minha advogada Otávia minha cliente favorita que está na cadeia porque explodiu as empresas do seu pai e eu preciso dizer isso pra galera que não viu esse capítulo como se sente doutora Francisca grande advogada que começou pobre e batalhou até aqui eu me sinto bem apesar da minha irmã que tem um caso com o amor da minha vida alguém fumou um cigarrinho do demônio né ah vamos vamos e aí como é que você vai ficar presa deve ser difícil mas e pastel de feira caipirinha de maracujá o pulo do palhaço Otávia nada mais faz sentido você está presa e falando sozinha maravilhosa você cantou você teve banda uma coisa que raramente dá dinheiro depois você foi trabalhar como ator uma coisa que também raramente dá dinheiro você hoje é ator e raramente tem dinheiro mas você como é que foi se desvincular da música pra trabalhar como ator apesar de Cazuza obviamente você ter misturado tudo mas você hoje em dia ainda se vê como músico cara eu me vejo como um grande amante da música acaba que eu sempre levo o Beto Falcão cantava as peças que eu fiz em sua maioria foram musicais das três que eu fiz as três eram musicais agora se você tivesse a oportunidade de entrevistar o Cazuza como seria seu quadro Emília Entrevista Cazuza Cazuza queria dizer que é uma honra você estar aqui é uma honra poder estar com você e nós sabemos que você é sensível a certos temas e previu algumas coisas até quando o futuro vai repetir o passado Cazuza desde que eu escrevi Brasil por exemplo muita coisa ainda está aí muita coisa ainda há de ser dita muita coisa há de ser refletida eu penso exatamente isso também Cazuza o que significa o palco pra você no palco você pode tudo eu acho que sim não sei o que você acha não sei estou perguntando não fala fala o que você achar que deve eu acho que a minha opinião não vem ao caso eu acho que é é mais a sua não imagina que é isso você é um entrevistador veio pra falar pode falar Cazuza e quem são os seus ídolos eu eu e minha mãe meu pai eu não sei se você ficou sabendo enfim deve saber fizeram um musical sobre a sua vida você tem esse interesse de assistir? não eu já vi o filme estou ótimo Cazuza você acha que você amou mais ou foi mais amado? eu fui mais do foda-se eu fui tudo fui tudo eu acho que talvez só eu tenha conhecido o amor de verdade mais ninguém João tem 5 anos daqui a 25 anos quando João atingir a idade de 18 anos quantos filhos ele terá com 17 anos? ai nossa que papo bravo matemático o que você quer com isso? puta que pariu sou artista matemático Daniel de Oliveira ou Emílio Dantas? eu tenho uma predileção assim pelo Daniel óbvio entendi o musical você não viu Cazuza por Cazuza? precisa? Cazuza por Emílio? quem? Emílio por Cazuza pai? ah perdi você mostrou no musical Cazuza que você canta muito bem eu quero saber como é que você faz pra se sair bem no quadro faz parte do meu talk show eu queria que você cantasse uma música uma música que você goste e que esteja aprovada previamente pela gente que já tenha pagosidade que a gente já tenha todo o esquema a música que eu te falei não foge disso o Emílio sabe me foder muito se você fizer isso por exemplo você como é que seria dormir na praça cantando normal o Emílio seu guarda eu não sou vagabundo eu não sou delinquente sou um cara carente eu dormi na praça pensando nela como Jota Quest sacanagem falei só pra te zoar Emílio a gente tem um outro bloco ah tá sabe que vocês durante a quarentena assistiram inclusive ET juntos sim algumas vezes já a gente viu ET assistiu ET a gente viu viu na real assim né não o filme ET foi esse que a gente viu é que me foi colocado que vocês tinham assistido ET vocês viram o ET? já assistimos também também já assistiu mas não na quarentena a gente viu luzes cara o roteirista achou que vocês tivessem assistido ET e vocês viram o ET? não ele achou que a gente passou a quarentena assistindo ET não a gente viu ET na Pedra da Gávea algumas vezes quer dizer a gente não sabe se é ET né mas eram luzes que não eram de pessoas que estavam escalando não eram de pessoas que estavam escalando numa madrugada sim numa certa madrugada não aquela que correu assim de lado aquela não era vocês foram pra Pedra da Gávea de madrugada? não da nossa casa dá pra ver a Pedra da Gávea ué da de vocês não dá pra ver também? não dá pra ver? não porque a gente comprou outro terreno que merda minha casa não tem visto mas vocês aí vocês viram o ET se comunicaram e... não a gente não se comunicou mas a gente tenta muito toda vez que tá a luzinha ela pega o celular e dá um... a gente faz tenta um... um comprimento gente código carro não era só um florelinha uma pessoa que tava ali guiando carro então tem também mas é que aconteceram algumas vezes coisas diferentes não era a mesma luz de quem tá escalando não era a luz de lanterna uma luz que corre de lado que muda de cor aconteceu? isso é um celular não? ele... não, não era amor, não me deixa de maluca não não não, Fabiola de madeira alguma não, gente ela realmente era um ET mesmo ela não tá louca não era ET não, amor posso falar? era um ET não posso falar? tá tudo bem não fala nada posso falar? eu acredito eu já vi coisa também cara, tem muito ali ali é um mega portal a Pedra da Gávea olha, você vai ser independente eu vou ser um mega portal mas quem pode dizer isso é quem? Renato Aragão que já entrou no olho da Pedra da Gávea pra encontrar com os monstros será que não era Renato não? chorando muito? subindo aquela pedra falando eu nunca imaginei pode ser vocês viram mesmo, né? o Fabio Jr. também viu e nunca mais voltou ao normal mas ele viu ah, então tá a gente se fala mais tarde agora que vai de casa bom, eu achei que vocês realmente tivessem assistido o filme jamais imaginei que vocês realmente tivessem tendo contato sendo brothers de um ET há mais de três meses de uma pandemia eu quero fazer um quadro de vocês que todos os programas fazem esse é o quadro copiamos de outro programa ai, que susto vocês fechem os olhos e eu vou fazer perguntas vocês têm que apontar pra si mesmos ou para outros eu acho que são só essas opções sobre qual a resposta devida pra pergunta feita uau eu me confundi bastante mas não vejo ET pelo menos, né galera? quem dos dois caga mal pra caralho? quem já fez essa mesma brincadeira em vários programas e não aguenta mais? quem tem aquele cheirinho que acabou de somar um banho de mar que durou três semanas? quem é mar babaca? quem é mar mão de vaca? quem finge mais ter paciência com o fã? eu? eu dou a rasteira na cara de finalidade quem dorme mais sem banho? eu? quem é mais ciumento? quem tem o cu mais maneiro? quem tem o pau menor? quem entra escondido no celular do outro e diz que jamais faria isso? sim, eu faço mesmo quem acha que o Rafa vai terminar comigo antes de eu terminar com ele? quem acha que eu me repeti muito nos últimos personagens fazendo novela? geral, tá eita é só uma brincadeira aí do Daya acabou? calma tô só meio recol... eita do Daya pegou fundo aqui quero saber se você tem uma vida sexual mais ativa que a Cleo nosso checklist de sexo você gosta de ensaiar o texto primeiro dá aquela ensaiada maneira ou você é mais de improviso? quando é um projeto mais assim eu gosto de decorar na hora e seguir o fluxo qual foi a cena mais marcante pra você? o que é mais marcante? um primeiro beijo? você é aquela pessoa que valoriza o primeiro beijo ou fala cara, vamos logo porque daqui a pouco corta? nossa, me veio uma cena com o Celton agora nos Maias que foi a última cena que a gente fez que era maravilhoso era um essa de Queiroz e a gente... é um checklist de sexo, tá? é um checklist de sexo? maravilhoso o checklist de sexo então, a gente não topou fazer essa cena maravilhoso não, o checklist de sexo tá bom então... o seu texto tu você prefere dar um... o seu texto, né? você, vamos supor você é ladramaturgo por Fábio Assunção é um textão é um bifinho bom, bifinho olha o bifinho para a cena de sexo a gente tá falando sobre o sexo Fábio se você chegar em casa depois vai ficar bolado comigo sim, tudo bem eu acho que eu não colocaria texto não, mas eu acho que você não... o seu texto você é um dramaturgo eu sou um dramaturgo o seu texto certo é um textão é um textão sim ou é um bifinho é um textão, pô ah, eu soube sempre achei é um texto que não cabe no... ah, eita, caramba na série eu tenho filha eu tenho filha eu tenho marido eu tenho filha tá você já deu aquele branco já deu aquele branco na hora de coisa e a personagem não veio não veio e desculpa a personagem realmente não... já, já, já já você sabe qual é da... tá não, não, eu saquei sacou, tá agora me liguei não, porque você chega em casa fala acorda e fala ih, falei que brocheio de bobeira não tinha entendido você quando tá em casa sozinho pum tá tu curtiu um monólogo? tá saiu meu texto vou sair em cartaz cara, eu já curti mais monólogos quando era mais novo fazia mais peças agora monólogos assim mas sempre, todo dia dá uma ensaiadinha não, no texto pra ficar na conta da língua não, porque todo dia monólogos sei lá, não sei é que Rafa tem 24 horas monólogo é um lance né quanto mais gente numa cena tum você gosta mais de um diálogo já fez uma cena com mais gente? ou uma cena com cora de 200 figurantes? é não não, tá não, gosto de uma coisa bem intimista sim, fica mais à vontade eu saboreio melhor o texto isso, Fábio, caramba entendeu? eu com certeza sinto o perfume do texto ah, Deus eu a temperatura do texto eu podia ter mudado a nossa história se eu tivesse feito melhor totalmente demais você tem e você se sente que você tem uma língua boa pra bater texto? tem uma língua muito boa pra bater texto uma língua uma língua muito boa uma língua muito boa a galera fala assim nossa, você você tem a dicção perfeita que dicção, Fábio? é você já se engasgou ao tentar adaptar a embocadura de uma colega assim? já, já porque eu tava salivando muito e atrapalhou muito a fala aham uau mas isso pode ser não era nada pra curar com remédio não, gente? uma bela tô falando bela eu fiz uma coisa assim e resolveu entendi, maravilhoso você já fez um Dona Flor e seus dois maridos? não nunca fez o Dona Flor e seus dois maridos? não melhor falar não sempre na dúvida mando um não não, não eu e o Celton não a tua coxia tua coxia é entre sai de gente ou não? não, né? o cara que tava te esvaziando eu não gosto de ninguém me esvaziando na coxia exatamente, maravilhoso curte uma externa? não não curte uma externa? não 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 é sério primeiro nome que eu conheço não curte uma externa enquanto rola a cena qual é a expectativa de quem tá atrás? não tenho coragem de perguntar isso não, tá? qual a expectativa de quem tá atrás? você prefere, por exemplo fazer várias skets rápidas tum 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 ou fazer um vento levou um negócio que durou 12 horas? não uma boa skets uma boa skets também não é malhação 15 temporadas não é uma atividade aeróbica não é um tem o seu tempo você então você tá de acordo com as suas respostas? tem coisas que você gostaria de assinar em algum lugar? você pode mandar na sua vida e na sua vizinha mas eu mando meu programa esse é o quadro meu programa minhas regras agora falando rabiscado como se estivesse conversando com o Caetano Fábio, eu tô falando de 92 eu tô falando de Moacir Chaves eu tô falando de Machado de Assis eu tô falando de todo período de pré-império que hoje em dia a gente sabe que é um subsídio pra acontecer uma coisa que não aconteceu nada é, eu acho importante ressaltar inclusive a questão sanitária dessa época que causou muitos transtornos é, eu sou contra esse tipo de coisa que você falou é, eu também pessoas que não cultivam a gastronomia, por exemplo com certeza sim é uma coisa que eu valorizo muito o que você gosta de cozinhar, por exemplo? olha, eu respeito tanto a gastronomia que eu não cozinho bacana é, boa vou fazer isso ao dirigir vou parar agora com uma careta de Romero Brito vendo sua obra de arte ser quebrada na sua frente como é atuar com Antônio Fagundes? é é assim, né? e agora como se estivesse com aquele delay de telejornal é, Fábio? Fábio? alô, a gente está aqui com o Fábio Assunção ô Fábio, você é, alô Fábio? não, não, não ainda estou recebendo sinal aqui perdemos Fábio tatá? alô, agora sim agora sim agora estamos com Fábio Assunção não, perdi aqui tatá? agora tatá, e aí como é que você está? oi? pode falar que eu estou ouvindo sim, sim Fábio, você é mais cavia não, não foi em 90 bom, fique agora com o Bom Dia Brasil para quem porque é 6h30 da manhã e agora com o microfone aberto no Zoom tá você, Fábio você trocaria a Globo pela Record? é possível que eu está perguntando isso cara Fábio, eu estava te ouvindo você deixou aberto o microfone qual foi a sua pergunta? por exemplo se tivesse uma proposta pá de outra emissora começa com o Net termina com o Flix já vou, já vou caralho lógico, você tem suplente filha da puta alô, Fábio desculpa, acho que o microfone ficou aberto num super Zoom certo qual era o seu programa preferido na adolescência? cara, aliás uma pessoa me pergunta isso, meu Deus do céu Fábio, seu microfone continuou aberto agora fazendo um PCR um exame nasal ai, 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 ai é, é ruim, não? é, mas eu faço quatro vezes por semana para respeitar pessoas como você para a sua integridade eu faço quatro vezes por semana agora falando com vozinha de namoro você é mais caseiro você é mais boladeiro você é coisa mais de todo mundo como é que você gosta? ai, caralho eu termino na hora eu termino eu destruo meu casamento eu e o teu desviando de um grande pirocodrone que está voando eita, por aqui um grande você preservou você preservou os seus amigos de infância e adolescência? olha, eu eu não sei nem o que dizer gente, está uma piroca voando aqui direto gente, a manada de piroca Fábio, um advogado ele salva vidas ou destrói um pescador ele pesca o agricultor planta um economista até hoje eu não sei o que faz agora, qual é o grande ofício do ator? enganar ah, é verdade engraçado achei que você fosse dar uma resposta de três minutos mandou na lata é enganar bem mas o que que te move? além do dinheiro que a gente ganha bem pra caramba graças a Deus ou não? cara, eu acho que quando você ganha vamos falar juntos? não, assim já tá é, é tempo você conheceu Adriana Esteves a sua esposa na novela Coração Estudante mas conheceu melhor em Kubanacan foi isso? é, melhor Kubanacan como é que foi essa paixão louca? porque ela é assim, nossa senhora eu fico nervosa vendo que ela é muito foda e sempre foi e muito talentosa e, ah, e a Adriana Esteves não, ela é demais mesmo é, quando eu bom, já conheci o trabalho dela obviamente então, quando eu fui fazer minha segunda novela né, que eu fui trabalhar com ela tem aquele primeiro momento você tá começando ali você vê uma pessoa que você já admirava etc e tal e, e eu fui trabalhar com ela assim dizendo, pô, que massa vou me dar bem que eu vou fazer um trabalho com uma pessoa muito legal que eu adoro assistir só que ela tem um negócio de parceria um negócio de vamos jogar junto que é um negócio é, é, é é assombrosamente delicioso e aí e aí eu fiz uma parceria com ela massa e quando eu fui fazer a segunda no Kubanacan eu falei, ih, meu Deus do céu tô achando que essa parceria ela podia durar mais entendeu porque normalmente é uma roubada pegar pra romântica eu peguei todas e posso dizer foram 14 roubadas que eu tive na minha vida mas é, é é é cafona, né é cafona mas é bom você fica nervoso gravando com ela cara, porque eu e Rafa a gente fez só juntos de trabalho uma chamada de final de ano daquela do Hoje é o Novo Dia a gente realmente não deu certo nisso ó, você sabe que casal quando dirige que tem uma hierarquia diferente de diretor não sei o que eu acho que as coisas podem avançar pra um lugar um pouquinho mais estranho porque tem um tem uma quando é ator assim só se um dos dois ou os dois foram muito babacas a verdade é essa é, o Rafa é muito babaco aquela e eu queria fazer perguntas pra você que eu realmente fico meio constrangida é o seguinte é, a gente tá falando aqui sobre né, todo mundo tem que saber ah, Vladimir o grande grande rei intocável mas a gente nunca vê você falando sobre isso então esse é o quadro descabelando palhaço Vladimir já se decepcionaram com as dimensões de seu picadeiro? olha eu acho que se sim foram elegantes o que me coloca no lugar confortável sim certo gostei você prefere fazer um bingo bingo fazer aquela coisa todo mundo sabe aquela senhora ganhou não sei o que é uma coisa mais discreta fazer só uma linha nem todo dia é dia de bingo né eu acho que tem dia de bingo tem dia de linha dia de linha dia de bingo dia de bingo dia de linha dia de linha exatamente bingo linha mas você ainda costuma descabelar o palhaço do dia longo? ou num dia coisa descabela o palhaço mantém esses hábitos mais ah, mantém todo dia? não não uma estimativazinha boa aí estimativazinha duas vezes por semana quarta e quinta vamos chegar lá quarta-feira meio dia quarta e quinta pra dar uma olhada não, não tem dia certo não tem dia marcado não mas a gente dá jeito sabe por quê? porque é bom é bom é bom o Rafa descabela tanto que um dia eu cheguei no quarto eu vi um monte de papel lá na cama eu falei, gente ou ele tá com rinite ou ele tá batendo doze punhetas por dia ou não vai sobrar nada pra mim pelo menos Rafa, Rafa ele não faz ideia como é que tá perdi doze centímetros só de desgaste já fez um malabarismo você que é um de circo já fez um malabarismo com as suas bolas mas aí, precisa de mais pegou outras bolas né eu nunca fui bom de malabares eu te provo isso agora se você trouxer uma bola aqui não tem condições não é bom não tentaria porque eu não tenho essa habilidade engoliu uma espada não? uma espadona? boa? uma espada? não engolir não tenho medo é verdade é complicado já caiu do trapézio na hora H? caiu do trapézio acontece, gente é nunca? não nunca? poxa eu sabia que no dia que me perguntasse isso ia parecer que eu era mentiroso nunca, nunca só vou na bola certa só vou na bola certa eu não vou dar um estirão o cara soltou pra mim a bola lá na ponta vai eu digo não vou não que tá uma fisgada aqui entendi aí você vai na certa e pronto mas é verdade eu vou fazer minhas pesquisas eu vou fazer aquelas minhas pesquisas boas já bateu ansiedade e você disparou o canhão do homem bala antes do momento certo? isso é lógico isso é lógico até hoje? não, hoje não hoje não hoje hoje a gente que define o comprimento do pavio desse canhão eu acho que define eu acho que define o comprimento do pavio ok ok sim praticas com torcionismo lá, circo de solei ou é mais um circo tradicional Marcos Frota tá ele lá a família dele não vou dizer que tem um leão no meu circo tem um leão? não tem tem o tem leão? tem juba? hã? tem juba? tem juba? tem juba? tem juba? lógico chama old school, né? não sei como eu te perguntar isso não vai, vai deixa correr você se apresenta já se apresentou com um circo cheio com mais gente? vem ver galera meu trabalho aqui no circo ou você prefere a plateia mais vazia? existe o risco já trabalhamos com risco de repente a porta tá aberta do circo e entra um cara troca 50 pode, pode exatamente tem gente passando em volta ali do circo todo mundo passando em volta mas entrar onde era esse circo? a plateia central sentar ok, ok esse circo foi montado em vários lugares já desconfiou que a sua parceira estava simulando o bozo? se eu desconfiei? acho que já já desconfiei já colocou o urso pra andar de monociclo? já botou o urso pra andar de monociclo? quem é o urso? quem é o monociclo? quem é o monociclo? e quem sou eu, né? tem que tomar cuidado porque às vezes você fala que dá o cu e você nem percebe da metáfora? eu tava com essa sensação aqui já enviou a cabeça toda dentro da boca da leoa? você vai ver temos que terminar a leoa ai, como é que ela tá, galera? eu acho que eu nunca eu nunca achei uma leoa tão grande, né? e alguém já falou assim nossa, que vareta você fala calma que ela faz mágica calma calma que essa vareta aqui faz mágica é como eu digo eu acho que eu tive sorte de pessoas elegantes, né? pessoas elegantes que falaram ai, você é um grande mágico um grande ilusionista você é um grande ilusionista é, não tem nem um coelho aí vamos falar em coelho você já, por exemplo alguém já colocou um coelho na tua cartola? um coelhinho? não botou um coelho? não mas alguém já mediu pra ver se cabia na cartola? deixa eu ver deixa eu ver aqui, não? não é legal, sabia? é legal, né? é não, não sei o que é é que coelho pode ser um bicho meio boliçoso sei lá não, não coelho assim, a cartola a tua cartola é uma cartola nova? tem um desgaste essa cartola, não tem não? é, a cartola é a única pessoa que pode falar sobre todas as emissoras menos RedeTV que não é uma emissora a gente sabe disso porque você trabalhou em todas as emissoras sim, todas inclusive a MTV que tinha um diferencial eu fui muito feliz lá aquelas pessoas drogaras que assistiam a gente sério? sim, você me ligou junto com o Paulinho Serra ah é? é, mais três caras e eu tava no enterro de uma amiga minha de um amigo meu você ligou e não parou e não interrompei a ligação e ficaram falando e eu tentando tô no enterro de um amigo meu não, mas não era verdade isso não era verdade, mentira ah, porra mas você me ligou você me deu o trote você me deu o trote não tá lembrada não você me deu, você me deu é isso, você não dá você não dá atenção pra quem é legal é, não dou moral isso não dá moral não dou mal pra pessoa eu sou assim mesmo vai fazer a sua arte é, vou ganhar meu dinheiro você me ligou liguei mesmo? ligou mas ligou ou não ligou? ligou a cacete no final eu vi que era sacanagem porque ligar você também já fez pegadinhas eu já fiz pegadinhas você já trabalhou com o Faustão? já, eita bicho mais do que nunca, meu mas isso aí é quem? sacanagem é o Faustão maravilhoso é, é o Chacrinha comecei com um repórter especial fui cobrir um show do B.G. na Argentina and when you're night when the boy is love I'm gonna fall Otaviano, Otaviano você está chamando na meia hora Otaviano, Otaviano Otaviano, a gente está em 2023, cara acabou a pandemia sai de casa volta a viver tá bom, tá bom aí eu fui pra lá assistindo no estádio Bombonera eu fazia tudo isso eu adorava, adorava Faustão, maravilhoso a gente, inclusive a gente sabe que tem um quadro muito marcante no Faustão que é o arquivo conferencial e a gente tem uma palavrinha pra você eita, meu mais do que nunca, bicho mentira ah, o Otaviano é uma pessoa muito, muito difícil eu me pergunto todo dia porque que eu continuo casada com ele e aí? legal bacana, né? era sabe? era a gente pediu pra ela falar uma coisa ela bom, mas vamos viver vamos nessa aqui nossa eita que legal pegamos o fundo aí? não, tá tem mais? não, ninguém topou mais dar nenhuma meu pai, mãe? não, eles não souberam quem era Otaviano minha filha? ela nos reconhece em compensação o Rodrigo Faro tinha mais 50 pessoas falando pra ele obrigado Rodrigo é tão legal ver como ele tem amigos ok o pitolomeu seu pitolomeu é mais pra esquerda ou mais pra direita? pitolomeu é mais pra cima com a mãozinha na testa porque lá chega também oh, é gosta de brincar com o seu peru? gosto de brincar com o seu peru porque eu acho que ali pode tudo amor o seu cabelo você é uma pessoa você é grisalho sou grisalho então e lá embaixo também é grisalho é? sim, divididinho, pentadinho e faço gel é o Roberto Justus é o Roberto Justus eu uso o secador que graça eu pico o secador eu pico o secador ah, ele tem o Roberto Justus e você tem você não tem mais o você falou que não tem mais o Mato Grosso no sul eu sou o Mato Grosso sou o Mato Grosso sou o Mato Grosso e lá é uma mata atlântica e tem cada mas você falou com orgulho é muito difícil pra gente sim é muito eu tenho muito orgulho e é muito orgulho lá tem muitas jiboias enormes de 5 metros no seu Mato Grosso do Sul? no seu Mato Grosso ah, sim muitas? muitas gigantescas enormes uma, né? uma uma você é um cara que já fez novela sim e também já fez seriado você faria eu gosto dessa voz pra falar de sacanagem pode ser essa voz pra falar de sacanagem é, só tom ela que usa desde os 15 então tá você você faria um longa se a gente tivesse falado o Tavia não você faria um longa sim um curta ou um média eu faria uma longa metragem é mesmo? sim e teria making of tem material pra isso? tem material enorme pra isso sobra muito dá pra mostrar os extras com erros? tem erros? tem muitos erros e não tem falha nossa eu sou perfeito é porque a gente gravou junto também é, só é é, já já chegaram e falaram gente eu não sou tão bobo falando isso mas já falaram tipo assim ah, e o salário sabe assim já, já já te decepcionaram por exemplo? eu acho que faz parte de vez em quando dizer que o salário não entrou no dia é? já aconteceu tá lógico já abroxou? ah, lógico eu tenho que assumir isso quem nunca, né quem nunca afinal de contas parece que virou uma mitologia de você um super herói grego já uma vez só é mas tem motivo? porque a gente se sente meio assim tem motivo? o motivo foi naquele dia que eu fiquei realmente muito louco bem bebo mas aí você falou pô, desculpa eu preferi broxar do que vomitar na tua cara eram as três ao mesmo tempo eu não consegui é uma loucura ah, já fez? o que? alô? já? não tô te ouvindo alô? oi, já gravou com mais duas pessoas? gravei com duas pessoas três o que, mãe? mãe, coitada também tá no meio desse papo Otaviano, você já foi de costas? jamais jamais tem algum bordão mas eu já tomei uma encoxada já tomei umas boas encoxadas daquela que você fala olha o que o cara tá querendo comigo olha, rola entrando a erva, rola entrando e você tem algum bordão que você gosta de usar? qual a palavra que você mais fala? não para não para ah, preguiçoso pra caralho ele fica a pessoa suando você não para não para você prefere, por exemplo gravar várias vezes a mesma cena até ficar boa ou fazer uma gravação eu prefiro aquele take perfeito vem ensaiadinho e na hora da action no turning back como diriam os norte-americanos é não não, não bota atrás eu falo inglês the book is on the table o que é isso? os homens estão nos navios the car is in front of the church os homens estão dentro da igreja live your life as a man or as a girl você é gay ou você é uma garota? moon alô book book head você gosta de narrar quando você tá ou você fica mais ouvinte? não, eu acho que tem não dá pra ser falando flanelinha vem, vem mais pra esquerda mais pra direita vem, vem, vem eu odeio isso aí agora aquele aquele sussurro no ouvido aquele jogo de permissões posso pegar aqui mais devagarzinho? não, mas você é um garçom posso pegar aqui? posso te servir um pouquinho de água? poderia chupar a tua vula? você não é pra ser educado vai lá e traz um misto e traz a conta não tá, tá eu não sei dizer eu confesso que eu entro em alfa é um processo psicológico muito louco eu não me lembro o que eu falo a última vez eu acho que era assim pode botar uma coisa assim que eu falei mas você já passou pra uma situação que é quando você fala uma coisa sussurrada bem putaria e a pessoa não ouve e depois tem que repetir e fica um constrangimento que é tipo vai, mete forte, não sei o que você fala, que? não, eu falei só repete, não, eu falei, mete... só bota o dedinho só bota o dedinho bota o dedinho bota o dedinho, porra ah, sim, desculpa não ouviu tá e aí, por exemplo tum alguém vai lá e... ah, pum é maravilhoso não, não falei isso não falei pum é tipo... não ah, pum é maravilhoso pum na hora do sexo é maravilhoso não é? pra quem? não sei cara, eu já fiz jiu-jitsu um cara já peidou na minha boca eu nunca parei pra pensar nisso imagina que coisa mas é que tem aquele som que Deus me livre mas é aquele som que às vezes sai que é horrível porque eu sempre fico me justificando sabe, tipo eu posso explicar de onde veio não tem nada a ver com isso sabe aquele som que sai sem querer? vamos fazer os sons? ai ai eba eba não vai rolar isso não dá, não dá e você você é uma pessoa tem nojinho não, né? o que? tem alergia? nojinho nojinho? nojinho jamais então faz cocô na minha cara essa cara a cara posso falar a gente ia fazer terapia se a gente ficasse um segundo juntos eu vou fazer? eu vou marcar já que eu tô desesperada vamos voltar com o video show Deus me livre tá repreendido em nome de Deus tá lá três vezes Deus me livre até passar um álcool gel então eu gostaria de falar sobre isso eu sempre fico meio assim receosa só que nesse assunto mas você eu fiquei tão chocada em ver como você tava sempre rindo e sempre levando uma mensagem positiva e você tava de uma maneira tão assim tão potente nesse momento de verdade isso me tocou de uma maneira assim eu comecei a te observar sabe assim a te acompanhar mais você fala nossa que mulher é essa sabe que mulher é essa que nesse momento além de estar passando por tudo isso tá trabalhando e você me falou quando eu falei que tava passando mal você falou quantidade de vezes que você também gravou passando mal tá trabalhando tá inspirando outras mulheres tá com um sorriso no rosto falando de vida falando de fé então eu queria falar sobre isso porque eu realmente fiquei muito tocada e comecei a a querer sabe saber de onde veio isso se essa fé sempre existiu se ela veio nesse momento eu sempre fui uma pessoa extremamente otimista bem-humorada sempre tive muita fé e nunca imaginei que eu fosse receber um diagnóstico de câncer nunca isso pra mim era algo que não passava pela minha cabeça pelo meu histórico genético mas Tatá eu não sei de onde em menos de 10 segundos eu juro pra você em 10 segundos que eu recebi a notícia que eu tinha um carcinoma eu respirei e falei assim ok eu vou vencer isso é o que eu faço a minha vida toda é vencer as coisas é batalhar é correr atrás essa doença não pode ser e ela não vai ser maior do que eu e ali naquele momento eu não tive medo de morrer mas eu tive medo de não viver do jeito que eu poderia e deveria viver e a perceber que o fato de eu ser uma pessoa pública e tornar isso público que eu poderia ajudar muita gente então eu tive essa coragem além disso tudo dessa transformação me tornar uma pessoa melhor me cuidar mais me amar mais prestar mais atenção na minha família nas pequenas coisas nos pequenos detalhes então assim foi uma grande transformação não só na minha vida mas a forma como eu enxerguei a doença então eu vivi um dia de cada vez e continuo vivendo e aconselho todo mundo a viver um dia de cada vez porque a vida é o que acontece enquanto você fica planejando ela é então para de planejar a sua vida é o agora é esse momento aqui a gente se falando né então é assim eu tenho certeza que o que aconteceu comigo foi para me melhorar me fazer uma pessoa muito melhor mas eu tenho um propósito divino aí por trás disso que é muito maior do que diagnóstico é muito maior do que eu e muito maior do que a minha vontade que é o inspirar que é levar esperança né é levar força fé coragem para quem para quem está nesse momento passando por isso e que eu acho que nesse momento é o melhor é o melhor que as pessoas podem receber você me inspirou mas eu passei por algumas situações que não foram muito fáceis eu por vários momentos no palco eu sentia dores absurdas eu não conseguia caminhar no palco mas eu tinha fé que aquela dor iria passar e que eu iria superar e que aquilo ali ia me fazer mais forte então é isso às vezes a gente não entende porque as coisas acontecem com a gente mas hoje eu tenho certeza que é para tornar a gente mais forte e para a gente ter uma noção exata da razão da nossa existência eu quero fazer algumas perguntas para você mas eu tenho que responder você tem que te perguntar muito rápido você não sabe perceber o que eu estou perguntando não vai conseguir então assim eu vou fazer muito rápido você vai responder do que você ouvi você respondeu o que eu não quiser você pula você vai na frente você é insegura? não você acha que ganha o suficiente? não maravilhosa não já tirou o Meleca que esfregou de baile à mesa de um cenário? maneiro já assistiu o Record Escondido? não precisa assistir Escondido não assiste não menina isso faz tanto mal a gente aqueles mega hair gente sério eu tenho vontade de fazer posso eu consertar eu que estou assistindo? posso o louco fazer só assim? e eu volto para a minha Globo? bom agora a sua galera me xingando aí você já teve vontade de socar a cara de alguém? já a minha? não já peidou sozinha o elevador e entrou alguém você falou gente aqui está tão difícil não a gávea está tão complicada nunca vocês acreditaram? a gente tem um prazer nisso aquela louca que se expõe do nada você já nunca gente não nunca você já julgou mentalmente a camisa do Faustão? com certeza nem mentalmente você falou Faustão não tem como tá meu amor? mas eu ligo pra ele Faustão tu capixou gente maravilhoso gente a gente se perdeu ponto de encontro a camisa do Faustão tá isso boa você já sentiu vontade de trair? pode mudar? não nem eu quer dizer veio uma palavra muito forte é muito complicado eu nunca trai menina tem cada boi bonito hoje em dia na TV tatá eu nunca trai ninguém mas já fui traída ah não não que eu soubesse mas eu imagino que eu já tenha sido traída por um ex-namorado eu já traí uma vez mas avisei por e-mail por e-mail? pra demorar mais tempo pra ver pra eu poder sair entendeu? por que por e-mail? não porque ele estava na Indonésia pegando onda um negócio assim não tinha essa coisa foi um tempo atrás e aí eu falei olha te traí não sei o que e pus pro e-mail pra dar um tempo da pessoa quando assistia digeri é isso não assim eu acho que falar a verdade é sempre muito bom aliás é uma das coisas uma das virtudes que eu pelo menos tento ter manter que é falar a verdade eu acho que é muito melhor do que mentir mas se falasse assim Ana te trair você perdoaria? depende quem me traiu? não eu que não fui mas peraí se você me trair eu te perdoo não se a gente é casada a gente se dá super bem a gente tem uma química maravilhosa infelizmente vai se ler e te trair você perdoaria? eu preciso pensar eu preciso pensar pensei vamos dormir? eu preciso pensar e você nunca traiu? vamos combinar que não é nunca traí vamos combinar que é uma coisa deve ser muito difícil né quando você quando cai essa ficha ainda mais se você tá dividindo a vida com alguém durante tanto tempo e aí esse tipo de coisa acontece né deve ser muito duro muito difícil então eu não tenho a capacidade de dizer pra você agora não eu perdoaria eu acho que depende do momento do enfim das circunstâncias eu não perdoaria não mas assim o amor sempre em primeiro lugar se valer a pena continuar tentando né e perdoar eu não vejo porque não perdoar eu não perdoaria não tá Rafa? só pra você não ouvir pegar depois esse discurso mandar pro WhatsApp e falar aqui ela falou tem nada a ver mas eu não disse que eu perdoo tá acho que eu confundi bastante vocês né perdoaria mas vamos ver vamos deixar vamos ver aqui você já tomou um pula pirata? o que que é pula pirata? eu tinha esse brinquedo pula pirata que era um pirata que ficava num barril ó o câmera também num barril a gente tinha um monte de espadinha e que colocava as espadinhas e quem espetasse o pirata e pulasse é isso perdia é isso só que de outra maneira como é que é? é como se a espada fosse em dedos ui quem vai me dedar? não então não sou eu juro mas assim vamos supor e alguém faz um põe uma espadada e você faz pula pirata onde é que você quer chegar tatá? não não foi mal eu tô só tava alguém entendeu? não pula pirata uma brincadeirinha tá bom saudade quando rolava você tem vibrador? tenho é mesmo? tenho me empresta aquela bem antigênica você já ficou com três em uma noite? nunca também não mas você é uma velha bem piranha gente depois que eu me separar assim mais velha mais 60 é pouco eu vou porque você eu não aproveitei nada tá tá tu é a maior pegadora da TV Globo antes do Rafa antes do Rafa porque eles vêm aqui entrei na Wikipédia quem é que eles falam Bruno Benício? menina entra aí entra aí já pegou galã já pegou cantor já pegou ó menina uma outra era isso aí a perna é uma plana agora você já fingiu um orgasmo? já ah também né às vezes às sete e meia dá uma preguiça não mas eu nunca fingi um orgasmo com meu marido você tá casada há muitos anos 24 anos pô dá-lhe boninho que isso hein é uma palma de pé essa é uma palma de pé de igreja é uma palma de pé maravilhoso e como é que é ser dirigida pelo seu próprio marido? se por um lado é assim é é incrível por ele ser um baita de um diretor né que a gente sabe né ele nasceu na televisão ele passava as férias aqui dentro da sala do Boni do pai então ele conhece profundamente a televisão então é é incrível eu ter essa oportunidade de tá com ele em outras circunstâncias que não seja né tá em casa né ele chega o ambiente todo fica em silêncio é ele causa ele tem uma presença que se impõe sabe sabe é isso aí